E aí, galera, voltamos, hein? É real e nós estamos no ar. Gente do céu, pleno domingo e olha nós aqui trabalhando, indo até a sua casa, então quero agradecer muito você aí do outro lado que tá assistindo hoje, especialmente de domingo, porque o nosso convidado hoje é muito especial, então merece, então quero agradecer você aí do outro lado, quero deixar aquele recado de sempre, entre lá nas nossas redes sociais, quero muito agradecer todo mundo que tá entrando a nós, a bombou a rede do Real, então não esqueça você que tá assistindo aí, se inscreva lá no nosso canal do YouTube, Real Podcast, se inscreva no nosso Instagram, Real Podcast oficial, tá certo? Muito obrigado, muito obrigado mesmo por tudo aí, a gente tá, detonou, detonou. Essa semana foi com a Evelyn, não foi produção? Foi maravilhoso. Evelyn, também um beijo pra você, obrigado aí pelo programa, foi maravilhoso, viu? Foi maravilhoso, é um prazer ter te conhecido. Mas, antes também de domingo, hoje a gente tá aqui, ó, sem o Sebastian, o Sebastian não pôde vir, então eu vou tocar aqui hoje o programa de domingo e quero fazer aquele agradecimento agradecimento sempre a SpaceShip, quem sem eles aqui a gente não conseguia fazer esse trabalho aqui, eles dão essa força aqui pra gente. Quero também fazer aquele agradecimento especial a LTW, você aí que tá em casa, olha só a dica que eu vou te dar, meu, entra agora no Instagram LTW Consult e clica ali e você vai falar com um consultor, os caras são muito bravo, você vai ter um consultor que vai te ensinar a investir, caso você tenha as suas finanças, tá enrolada, você tá devendo, não sei o que lá, esse consultor também vai te ajudar a arrumar suas finanças pra depois você ter dinheiro pra investir. Então, entra lá no Instagram LTW Consult, entra lá no site deles também, ltwconsult.com.br e clica ali gerando sonhos, ali você vai fazer, vai deixar um dos seus dados ali, vai formar um relatório e aí com aquele relatório o consultor vai te indicar, vai falar com você e quanto custa esse relatório pra te ajudar na sua vida financeira? Zero, zero, os caras são muito... Se você pegar aquele relatório de como arrumar sua vida financeira e levar pra outro lugar, você não pagou nada. Então, entra lá, entra lá no site da LTW, entra também no canal deles no YouTube LTW Consult e procura lá a série dele LTW Descomplica. Lá tem uma série também muito boa, muito, muito brava pra te ajudar a arrumar suas finanças. Então, entra lá no YouTube LTW Consult e procura ali LTW Descomplica, certo? Certo, e produção? É isso aí. E olha, hoje, produção, aumenta um pouco mais o ar aí, tô com calor. Tá, tá demais aqui hoje. E deixa eu falar uma coisa pra vocês, hoje o convidado desse domingo é um convidado muito especial, muito especial mesmo. Eu tava, eu tava, eu tava, eu tava feliz, eu tava, eu tava ansioso, né, Gabi? Pra, pra ter esse convidado hoje. E, olhem só, nosso convidado de hoje é nada menos que o Xaropinho! Beleza! Não, muito louco, velho! Fala a cabada do satanã! Beleza! Não, eu tô no Pobrecast, mano! Pobrecast? Podrecast? Como é que chama? Podcast, Xaropinho! Podcrast, mano! Que é muito louco, velho! O microfone tá funcionando! Olha só, olha só, olha só, olha só! O microfone é um gosto ruim, cara! Não, pera aí, ó, não é pra você morder o microfone. Olha lá, você tá muito louco, velho! Beleza, vamos dar um salve pros irmãos da grade aí, Tamo junto aí, mamãe, gambada aí. Fica no capeta, sai fora, bicho. E você, velho, tá bem? Eu tô bem, e você? Eu tô feliz, tá aqui no Prodcast. Primeiro Prodcast da minha vida, mano. Primeiro? Primeiro, cara. O primeiro a gente nunca esquece. Primeiro é o real. Primeiro do que esquece que você tá falando do quê? De tudo na vida. Uma vez você não chegou lá pra... Você não conheceu o Ratinho? Eu conheci, cara, aquele gordo, fedido, da hora. Então, não teve uma vez... Teve um dia que foi a primeira vez que você conheceu ele, não tem? Foi eu, foi ele que me conheceu. Foi ele que te conheceu, então. Porque o Ratinho sou eu. Ah, é verdade. Você se percebeu? Mais ou menos. Carlos Massa, ele é humano. Ah, e você? Eu sou rato, cara. Pergunta, mano. Sou meio rato, meio humano. Também sou meio estranho, cara. Rati... O híbrido. Ô, Xaropinho, como é que você chegou na TV? Então, o Ratinho que me levou na TV. Porque ele me conheceu, né? Ele falou, meu, eu preciso levar esse rato que fala pra TV, cara. Porque isso vai fazer sucesso. Aí ele me levou pra TV, ele me explora, sabe? Ele te explora? É, ele usa meu nome, programa do Ratinho. O Ratinho sou eu, cara. Ele me explora. Aquele cara não vale nada. E ele nunca te pagou esses direitos autorais? Não me paga, cara. Denúncia, denúncia. O meu salário vai direto pra ele, mano. O absurdo, Silvio Santos. O Silvio Santos até evita falar comigo. Você já encontrou lá o Silvio Santos no SBT assim? Eu encontrei o Silvio Santos e ele falou, olha o Xavequinho. Eu falei, Xavequinho, o quê, mano? Ô, o Silvio Santos não virou pra você e falou assim, mas quem é você? Ele fala isso pra todo mundo. E quanto tempo você tá com o Ratinho? Cara, faz muitos anos que eu tô com ele. É uma coisa estranha, né? Eu cheguei lá na Record em 97. É. De 97 até hoje dá uns 23 anos, né? 24 anos. É. É, mas aí eu entrei no ar em 98. 98? 98 é que eu passei a entrar na televisão e comandar o programa. Caraca. É, cara, mas muito tempo, cara. E desde então eu tô lá, mas tem umas coisas estranhas que eu gosto desse comigo, porque eu não fico velho, sabe? É, isso que eu ia falar. Quanto tempo você vai durar aí? Você não fica velho. Eu fico velho, não pego ninguém. Não, posso falar, Xaropinho? Você é referência no Brasil, todo mundo sabe que você é pegador, vai pra cima da mulherada. Não. A gente vê lá no programa. Não, mas eu só perdi, o nosso namoro é só de pegar na mão, tá? Ah, só de... É, só de... O que que é mais gata do SBT? Mais gata do SBT? Nossa, o SBT é muito grande, cara. Mas tem muita mulher bonita lá, cara. A começar do balé do... Do Ratinho. Do Ratinho. Só tem mulher bonita. As meninas do elenco também, tudo linda. As meninas quando chegam pra trabalhar lá com você, elas chegam te beijando assim, Ai, Xaropinho, vai ficar te beijando. Eu tive que brigar com elas, cê acredita? É. Porque elas beijaram a minha bochecha, aí fica a marca de batom e eu fico todo melado, cara. É verdade mesmo. Aí tem que... Aí tem que... Aí tem que os caras vêm limpar com o tiner, cara. Que liga, véi. Posso tirar tiner na tua mão, rapá? Tá louco? Não, é verdade. Aí as meninas ficam melando, ficam sujando, agarrando. Vem... Mas é legal, eu gosto. Eu não gosto da parte de limpar, que eles me mandam pro departamento de limpeza pra limpar, é terrível. Aí é terrível, né? É ruim, cara. É ruim, os caras passam... Até pinta meu rosto. Tem um negócio horroroso. Passa o quê no seu rosto? Eles pintam meu rosto. Ah, entendi. Eu tinha entendido outra coisa. Você é do mal, cara. Você não tem... Você tem que expulir, né? Você não é saudável. De que igreja que cê é? Xaropinho, olha, vou falar uma coisa pra você. Cê sabe que cê é a alegria do Brasil. A criançada te adora, cara. Ô, querido, obrigado. É muito bonito, né? Cê imagina quantas crianças devem estar agora assistindo o podcast ali e falando... Aí, criançada! Beleza, tamo junto misturado. Vê se faz a lição de casa aí, meu. Cambada, fica aí na internet só vendo bo... Desteira, mano. Bobagem! Se liga, moleque! Você também, né, Marlon? Não, eu não. Eu fico... Você não tem a lição de casa, né? Eu faço podcast. Você faz podcast. Eu faço podcast. Eu tenho aqui, ó, trabalhando... Você não trabalha? Isso daqui é o quê? Ah, isso aqui é trabalho? Cês tão trabalhando aqui? Você lá no programa faz o quê? Não, eu vou lá pra brincar. E não é trabalho? Não. Ah, não? Não, eu vou lá pra brincar, barulhar, pra encher o saco do ratinho, falar mal dos outros. É que o ratinho te explora. Cê não recebe. Eu sou explorado. É o capitalismo opressor, né, cara? Entendeu? Eu, como bom socialista, quero morar em Paris, como todos eles. Ah, isso é. Isso é. Isso é verdade. É verdade? Ó, eu vou falar uma coisa pra você. Me falaram, quando me falaram assim, ah, o xaropinho vem aqui fazer entrevista com você, eu falei, meu, não acredito. Iêêê! Só que aí me falaram o seguinte, aí me falaram assim, ó, atrás do xaropinho tem sempre um cara. Como é que é? É, então, falaram que atrás de você tem sempre um cara. Quem tá aqui? Tem ninguém aqui não, mano. Cê é médium, velho? Tem gosto aqui? Não, me falaram, me falaram, me falaram. Cê não bate tambor, Macumbé. Me falaram assim, ó. Ninguém aqui não, mano. Eu olhei assim, falei assim, mas o xaropinho vem e fala assim, ó, tem um cara que entra por trás do xaropinho. Ih, por trás do xaropinho, o que é, mano? Bate nas casas, tem ninguém atrás de mim não. Não, cara, aqui eu me garanto, pensando, eu quero. Que time que cê torce, hein, cara? Que time que cê torce, primeiro? Eu torço pro Corinthians, cara! Cê é corintiano? Vai, Corinthians! Ah, velho, os caras me põem essa roupa verde aqui só pra me sacanear. Isso aqui é obrigado, cê é o pessoal do SBT que põe. Cê sabe o hino? Mas eu sou, claro que eu sei. Como é que é, um pouquinho? Cão de Corinthians, o campeão dos campeões. Ó, sabe mesmo. E você, que time que cê torce? Tricolor. Tá explicado. Tá explicado! Tá explicado o que, xaropinho? Mulher rosa! É. Tá explicado por que que ele tá mexendo o saco! É. Tá explicado, Brasil! Ah, é? Por que que esse negócio não vai pra frente, o cara não trabalha! Entendi. Ó, e o nosso amigo Mulambo, que você conheceu aqui hoje na gravação, o que que cê achou do Mulambo? Mulambo? É. Como é que é o nome? Mulambo. Mulambo. Mulamruji. Mulam... Mulambo é o sucesso do real. É o sucesso do real? O que foi? Cadê o Edu? Que Edu? O Edu? Que Edu, Pratichão? O Edu. O Edu... O Edu... O Edu no... Você não conhece ele há muito tempo? Edu, aquele que tomou o café? É. É. Gostei. Você tomou vacina? Eu tô vacinado, e você? Tá vacinado? Eu tô... O ratinho... O rato não pega, né? É. Eu peguei... Peguei leptospirose, mano. Ah, não. Eu passo pras pessoas leptospirose. Se eu cuspe de você, ó... Pfff... Eu passo leptospirose, mano. Eu sou do mal, velho. Você é muito do mal. É, se eu lamber esse microfone... Se alguém pegar a boca aqui, vai pegar leptospirose, mano. Aqui nós somos do mal, cara. Então, depois desse programa, nós vamos desenfitar todo o estúdio. Tá fingindo esse mic, hein, irmão? Ah, é você que colocou a boca. Você criou esse mic, São Paulino? Você é louco, mano. É você que colocou a boca, viu? Eu vou falar uma coisa pra você. Você não vem folgar aqui, não? Porque você vai tomar um pau aqui, que nem você toma lá do Ratinho. Porque eu sei que o Ratinho lá te dá umas porradas. Eu não tomo pau, São Paulino. Ah, não, né? Quem toma pau é São Paulino. Você vai ver amanhã... Meu filho de Deus. Você vai ver essa declaração. Você vai ver amanhã, segunda-feira. A torcida do São Paulo vai conversar com você. A torcida do São Paulo. Que, mano. Um abração pro São Paulino. Um abraço pra... Pra nem comentar. Deixa pra lá. Vamos falar de uma coisa útil, vai. Vamos falar de... De dinheiro. Você tá falando de investimento aí, não é mesmo? De ver se... LTW Consult, preciso te apresentar, Charopinho, o pessoal da LTW Consult. Muito bom. Pra cuidar... Pra cuidar... Pra você aprender a cuidar do seu dinheiro, pra lá na frente... Muito bom. Quando você ficar mais velhinho... Velhinho. Tá ali seu dinheiro... Eu não fico velhinho. Não vai ficar velhinho? Não, eu vou ter sempre assim. Às vezes não é. E... Sabe onde eu guardo meu dinheiro? Aonde? Na memória. É muito triste. É muito triste? Ele tem dinheiro, cara. Você não tem? O Ratinho não dá dinheiro pra mim. E o que que... Pô, o Ratinho te explora, então? Ele explora, ele usa meu nome, minha imagem, minha marca. Eu expliquei pra ele como que era pra apresentar o programa. Hum. Estudo. Agora ele apresenta o programa e me deixa abandonado do canto. Eu vou chamar o Ibama. Ele vai ver só. Já pego aquele golo do mar. E o que que a gente pode fazer pra te ajudar? O que que você... Você? É. Porque você tá sendo explorado. Você tá denunciando aqui, ó. É. Então. O que que a gente... Você quer alguma ajuda? Aí o que que a gente... Ah, cara. Eu... É bom, né? É bom, né? Eu acho que você podia começar... Hum. Torcendo pro Corinthians. Já ia ajudar um pouco. Não, não. Não começa... Não começa com essa coisa de torcer pro Corinthians, irmão. É. Não começa. Não começa. Por quê? Porque não. Porque não. Ó, veja bem. Você não negocia seus valores. Veja bem. Ó, eu sou três vezes campeão do Brasil. do mundo. Ai. Ai, o quê? E você? Desculpa. Então. Libertadores. Sabe Libertadores? Eu lembro aqui. Então. Três também. Três. É. Então. Negócio de três, né? Não. Meu, você é muito folgado, mano. Eu sou folgado, cara. Você vem aqui na minha... Você que me convidou pra vir aqui. Então. E aí você vem na minha casa. Chega aqui. Você sabe por que é falando de São Paulo, cara? Você nem deu nada pra eu comer nessa porcaria aqui, mano? Esse fone tá caindo aqui também. Eu não quero mais saber ficar de fone. Você sabe? Você sabe? Negócio é o seguinte. Então você vai embora. Vai embora e eu vou trazer o Edu. Você nem é filho da sua mãe que eu sei. Vai embora e eu vou trazer o Edu. Vai embora. Eu sou a capivara que você vai deixar eu chamar a polícia, mano. Pode ir embora. É o podrecast, o quesão versão. Vai embora. Não quero mais saber também. Traz o Edu. Bate nas caras. Vai embora. Pode contar comigo. Vai embora. Um, dois, três, quatro, três. Vai embora. Ô. Bicho chato. Tua mãe. Sua mãe. E aí? Você que zoa, né, velho? Ô. Vou falar pra você, viu? Esse xaropinho. Vem cá, xaropinho. Senta aqui. Você pode pôr ele aqui? Pode. Ai, caraca. Meu braço. E aí, Edu? Deixa eu respirar um pouco mais. Respira. Ó a sua água aqui, ó. Eu peguei pra bater no xaropinho. Você tirou pra bater, né? E aí? Tudo bem com você? Tudo bem, Alain? Obrigado, obrigado. Ó, pode nos trazer mais perto. Sabe contigo, né? Tem que ficar mais espertinho? É. Prazer poder estar com vocês aqui. Obrigado pelo convite. O prazer é nosso. Obrigado aí por ter trazido esse pentelho, desse xaropinho. É essa mala aí, né? Mas é um pentelho querido, né? É, é muito querido. É impressionante onde a gente chega em todo o país aí. Todo mundo gosta bastante dele. Se diverte e vai de criança a cem anos, né? É muito legal. Cara, é isso... Peraí, deixa eu pegar minha água aqui. E é isso que é realmente que eu ia falar. É de criança a cem anos, né, meu? É, e é muito inusitado, né? Você tá conversando com ele aqui e você não sabe que vai sair, né? Não sabe, mano. E eu também não sei o que eu vou falar. É, porque é o que vem no momento, né? É, exatamente. É pegada, é brincadeira. Vai dar liberdade do cara, do assunto também. A gente vai fluindo. E se tivesse que continuar, eu ia começar a emendar piada. E a gente ia embora, entendeu? Não, depois a gente vai chamar ele aqui em cima da mesa aqui mesmo. Vamos brincar mais um pouco. Imagina a criançada que deve estar em casa adorando. Ah, que legal. Legal. Cara, me fala uma coisa. Normalmente, assim, você... Como é que você chegou na TV? Como é que começa a sua história? Como é que você cai na TV? Cara, eu venho de uma história, assim, de... Desde já garoto, de criança, mexer com arte, né? Sempre tive facilidade pra desenhar, pra tocar, né? Ficou facilidade com música. E aí, eu comecei a trabalhar com office boy com 14 anos de idade. E trabalhando como office boy, conheci São Paulo inteiro. Naquela época, não sei se é da minha época, mas a gente começava, tinha carteira registrada. A gente tinha registro em carteira já muito menino, né? Então, com 14 anos, já tava trabalhando de office boy, com carteira registrada. E fui... E eu vi que tinha um sujeito chamado Eli Barbosa, que tava... Pô, Eli Barbosa. Conhece Eli Barbosa? Da rádio? Não, o Eli Correia. Ah, não, o Eli Correia. Verdade. O Eli Barbosa, ele era o cara de criação do Silvio Santos. Ah, tá. Ele era... Ele tinha um estúdio, pra você ter uma ideia, antigamente, na embalagem do amendoim, tinha uns amendoizinhos. Então, aquilo lá é criação do Eli Barbosa. Tinha um personagem chamado Escovão, que era um coelho, um nenê. Esses personagens participavam da Hora do Capeta, aqueles bonecos da Hora do Capeta, do Sérgio Malandro, era Eli Barbosa. O Eli Barbosa, enfim, ele teve uma cena, TV Tutti Frutti da Bandeirantes, era Eli Barbosa. Ele teve uma cena muito forte na TV, na década de 90. Muito forte, na TV e nos quadrinhos. E o Eli Barbosa foi pra TV e falou assim, olha, eu tô atrás de novos talentos. E eu, com 14 anos, resolvi ir lá. Tá de zoeira. É, não, fui lá, fui lá no estúdio dele, na Avenida Indianópolis, e falei, velho, eu quero uma oportunidade, eu não dei desenho nenhum. Ele falou, o que que cê faz? Na Hora, eu fiz um desenho na frente dele lá. E ele falou, preciso de roteirista. Eu falei, me dá cinco minutos. Então, aí peguei, fui pra um canto do estúdio, bolei uma história, em cinco minutos trouxe uma história pra ele, uma história em quadrinhos. E ele viu que eu fiz aquilo na hora e falou, meu, legal, vou te dar uma oportunidade. Aí eu comecei a trabalhar com ele. O Eli Barbosa, ele foi, ele era irmão do Benedito Rui Barbosa. Eu falo, ele era porque ele já partiu, né, já tá em outro plano. Então, o Benedito Rui Barbosa é o grande escritor de novelas, que é do Pantanal, o Rei do Gado, não sei o que tal. Então, é da família. Adoro o Silvio. É? Adoro o Silvio. O Benedito Rui Barbosa. O Benedito Barbosa. Adoro o Silvio do Pantanal. É, então. A família tem uma história com o Silvio, né? Ó, se tiver o fio, o fio... Não, não, é que eu tenho mania de eu deixar uma orelha fora pra poder ficar ouvindo o que tá acontecendo mesmo. É, não, às vezes, porque eu tô falando, se você quiser pegar, deixar mais pra esse lado... Não, de boa, de boa. Aí o que acontece? Comecei a trabalhar com ele, e ele foi uma grande escola pra mim. Então, com 14 anos de idade, eu já tinha registro em carteira de roteirista de história em quadrinhos. Trabalhava com o Eli Barbosa, e o Eli Barbosa levava os trabalhos dele de história em quadrinhos pra Editora Abril. E lá na Editora Abril, então, eu, prestando serviço também pra eles, tive a oportunidade de escrever pra várias revistas lá dentro, de história em quadrinhos. E aí, tinha um departamento na Editora Abril que tava crescendo bastante, que era o departamento Disney, né? E eu, como sempre, muito ousado, né? Tinha uma ousadia muito grande. Naquela época, você vai ficando mais velho, você vai ficando mais cagão, né? Então, naquela época, eu falei, quer saber, meu? Se eu, com 14 anos, entrei no Eli Barbosa, eu consigo entrar na Disney também. E eu fui lá, meti as caras e levei uns textos pros caras, e os caras aprovaram. Eu entrei na Disney, entendeu? Quantos anos você tinha? 15 anos. Puta que pariu! 15 anos, eu era roteirista da... Da Disney. Da Editora Abril, do departamento Disney, no Brasil, né? E aí, eu trabalhei alguns anos lá, mas assim, trabalhei tipo 2, 3 anos, e o mercado de quadrinhos caiu com tudo. Entrou no Brasil, os quadrinhos... Aí, entrou as novel comics, suite novel, sei lá como é que chama, novela de quadrinhos. Entrou com tudo, Marvel, DC Comics, aí o mercado de quadrinhos, que era o que eu participava, que era aquele mercado mais caricato, mais universo, Tio Patinhas, Peninha, Urtigão, Mickey, Pateta, tinha a revista da TV Colosso, tinha a revista do Sérgio Malandro, Leandro Leonardo, entendeu? Isso aí, acabou. Aí, dominou essa outra vertente de quadrinhos, que eram os quadrinhos Marvel e tal, que eu não fazia parte da minha realidade. Aí, nessa que baixou essa coisa de quadrinhos, eu fui trabalhar de tudo, né? De ajudante, de cerveja, de pedreiro, sei lá o quê, quebrar parede, trabalhei na General Motors, montando veículos lá na linha de montagem, entendeu? Um trabalho bem pesado, mas um trabalho muito bacana e tal. E aí, eu tinha um amigo meu, tenho um amigo meu até hoje, chama Eberson Taborda, e ele vivia me motivando a trabalhar com bonecos. Ele fazia boneco muito bem, desde garoto. E eu mexia com os bonecos, mas mexia com os bonecos só na igreja, porque eu venho de uma família de pastores e tudo mal. Então, na igreja, existe esse terreno para você desenvolver o trabalho artístico, né? Então, na igreja, eu tocava música, na igreja eu fazia peças de teatro, então, na igreja, eu trabalhava com as crianças, levava os bonecos na igreja, os bonecos do Taborda, para brincar com as crianças. Mas aí, quando essa coisa do quadrinhos no Brasil caiu, eu resolvi encarar os bonecos de uma forma profissional. Aí, eu montei algumas palestras pedagógicas com os bonecos. Na época, eu montei higiene bucal, higiene, saúde, alimentação e segurança nas ruas, e fui para as escolas vender essas palestras com bonecos que eu tinha comprado do Taborda. O Taborda não me entregou os bonecos, e me obrigou a ter que aprender a construir boneco. Entendeu? Então, porque ele não entregou os bonecos, eu já tinha visto, mais ou menos, como é que ele fazia. Eu falei, quer saber? Eu vou comprar espuma e eu mesmo vou aprender a fazer boneco. Porque chegou um momento, assim, que a palestra era a semana que vem e o cara não me entregava, né? Aí, eu fui no Brás, comprei um monte de espuma, fui para casa, me tranquei no quarto e comecei a fazer boneco. Saiu 50 bonecos. Aí, eu fiz 50 personagens e levava, e dividi em turminhas de 10, 12, 15 bonecos, levava na escola. E tinha uma trama. E essa trama toda da história da higiene bucal, por exemplo, eu não chegava lá e falava, escova o dente. Eu criava uma história. Uma trama, né? E aí, essa trama é que passava o conceito educacional, né? No caso das crianças, escovar o dente, não sei o que e tal. E isso foi um sucesso na escola, né? Foi um baita sucesso. Foi um tiro na mosca. E onde eu chegava, as portas se abriam. Engraçado que a gente... Eu, pra poder vender meu produto, eu levava um boneco. Que era o minduim. Que era a alma do xaropinho. Então, a alma do xaropinho, ela foi moldada na escola. Tá. Então, quando eu cheguei na escola, quando eu chegava na escola, a diretora, ah, não quero boneco. Ah, boneco, tem um monte de boneco. Aí, não sei o que. Eu pegava e botava o boneco, assim. Ela não quer nós? Ela não quer, cara. O que a gente vai fazer? Eu não sei. Aí, ela começava a rir, essa reação, né? Aí, começava a olhar em cima da mesa. Olha, uma tampinha azul. Aí, começava a brincar. É, mas não pode mexer. Ah, não. Quando é que você vem? Aí, fechava. Cara, é muito louco, porque assim, com mais a gente sendo adulto, a gente ir olhando, por exemplo, o xaropinho, quando você tá ali com ele, cara, é surreal, parece que ele tem vida. Você dá vida pro boneco, cara. É, o segredo eu aprendi na Disney, o segredo dos personagens, o segredo da expressão do desenho, do quadrinhos, é o olhar, né? Então, quando você tá no... Você quer fazer um bravo, é o olhar. Você põe a sobrancelha e tal, não sei o que, e fica bravo. Você quer espanto, é a sobrancelha pra cima. Você quer não sei o que. Então, tudo gira em torno, toda expressão, a grande parte das expressões gira em torno do olhar. E o fato do... E uma coisa que deixa o personagem muito vivo é o fato dele olhar pra um lugar. Qualquer boneco que você pega por aí, da Barbie, não sei o que, ela tem um olhar, assim, neutro, que é um olhar vago pro centro, sabe? Pro limbo. Pro limbo, assim, pro desconexo, assim, né? E o xaropinho, não. O xaropinho, ele tá aqui, mas ele tá olhando. Apesar dele tá parado, ele tá olhando. Ele tem um olhar. Então, eu... Quando eu fui montar o boneco, eu quis colocar um olhar de modo que pra onde eu amirasse a ponta do dedo, ele estaria olhando. Então, se você chamasse ele, ele olharia exatamente pra dentro do seu olho. Entendi. Você tá entendendo? Sim. E quando ele olhar pro seu olho e falar, aí você ia ficar impactado. Falar, mano, esse bagulho tá vivo, velho. Entendeu? Porque o cara tá olhando pra mim. Então, quando ele olha pra você, você sentiu um certo desconforto. O negócio tá vivo. O cara tá olhando pra mim, esse boneco, velho. Entendeu? E aí, o outro lá chama. Aí, eu viro pro outro. Aí, o cara... Nossa, cara, tá olhando pra mim agora. Então, dá aquela... Dá um descontrole no ambiente porque ele realmente olha. Quer dizer, ele passa a impressão que olha. Não tá vendo nada, né? Mas passa a impressão que olha. E esse é o grande segredo desse tipo de boneco, desse tipo de manipulação. Ele ter um olhar... Ele ter um olhar posicionado de tal modo que dá a impressão que ele tá olhando pra você. Então, esse aqui é a grande parada. Ele tá parado, ele parece que tá olhando e tal. Então, isso é muito legal. Esse é o segredo. E aí, é isso. Aí, eu fiz esse teatro nas escolas e deu muito certo. Foi um grande sucesso. E as professoras falavam pra mim, pô, por que você não leva o seu trabalho pra TV? Leva pra TV. O seu trabalho é muito bacana. É muito legal. E aí, eu ouvi professor. Eu ouvi professor. É um bom negócio, né? Eu vi os professores e... Mas eu não acreditava muito. Não acreditava muito. Eu achava, assim, que televisão... Eu vim de uma origem muito simples, muito pobre mesmo, né? E aí, é que acontece. A gente tinha... Na minha época, eu tinha essa visão que televisão era algo, assim, inacessível, intransponível, inalcançável. Você tá entendendo? Era só pra gente... Pra ET. Gente muito especial, iluminada, assim. E não fui. E não ia. Mas teve um dia que eu fui fazer uma escola próximo da TV Record. E um dos funcionários que trabalhava comigo, um dos meus amigos que trabalhavam comigo, que eram funcionários. O Beto, ele... Falou assim, a Record é aqui do lado. E tem um cara que acabou de ser contratado a Record, que é o Ratinho. Vamos marcar lá pra ver? Eu falei, ah... Tava com uma perua Kombi cheia de maluco que a gente fazia teatro e boneco, né? Parei lá pra ver agora e falei, vai lá, meu. Vê lá o que que você consegue. Cara, e esse cara desceu com os bonecos, meus bonecos. E eu tô na Kombi, assim, aguardando ele voltar. Eu tô na Kombi aguardando ele voltar. E, de repente, ele volta. E quando ele volta, cara, ele volta com a produtora do programa do Ratinho. Tá de zoeira. Não, eu fiquei assim, né? Ele volta com a produtora do programa e ela fala assim, a gente gostou dos seus bonecos, a gente quer que você venha amanhã. E aí você entrega o seu boneco no ar pro Ratinho e faz uma homenagem pra eles. Cara, eu saí de lá assim, sabe? Falei, meu, que loucura, cara. Porque, assim, nessa época a Record tava investindo muito pra crescer, tinha acabado de trazer o Ratinho. Então, a receptividade da Record era outra. Você tá tendo a Record. Qualquer coisa de novidade que pintasse na recepção da Record... Eles tavam bancando. Tavam ouvindo e tavam dando ouvidos e tavam querendo entender o que que era. O cara chegou com um monte de boneco bacana e falou, meu, é nóis. E aí a recepcionista mandou chamar a produtora. Eu sou amigo dessa produtora até hoje. Chama a Cláudia do Carmo. Ela tá lá? Ela tá lá no SBT, assessora de imprensa do SBT. Tá até hoje lá. Eu sempre falo essa história pra ela. Falei, a que me colocou aqui foi você, né? E aí, no dia seguinte, nós marcamos pra eu e meus amigos irem lá e nós marcamos pra 10 amigos irem. 10 pessoas que trabalhavam comigo. Porque nessa altura também, nas escolas, eu já tinha uma galera que trabalhava pra mim. E aí nós marcamos e sentamos lá na plateia no dia seguinte, então 10 pessoas que trabalhavam com bonecos, eu e meus amigos, cada um com dois bonecos na mão. Nós estávamos com 20 bonecos. Então você tinha a plateia do Ratinho, você tinha uma plateia, pequena, e num canto dessa plateia, você tinha 20 bonecos. Porque nessa época o programa do Ratinho era um cantinho, era o tamanho desse estúdio aqui. Então o Ratinho aqui com a mesa, apresentando e tal. Cacetete, nessa época estava o Eteio Rodolfo ainda, tinha uns caixotes ali, uns negócios. Então eu estava fazendo uns caixotes, os outros pessoal estavam de pé, tinha 10 loucos, cada um com dois bonecos na mão, uns 20 bonecos. Quando começou o programa, nós levantamos 20 bonecos, começamos a gritar, o Ratinho, quem é que é o dono dessa bagunça aqui? Eu falei, sou eu, Ratinho. Sou eu. Aí eu já levei um boneco, que era um boneco de um rato, que eu tinha chamado Justino, e era um rato com... Ele não tinha bigode, mas eu pus um bigode para aparecer o Ratinho, pus uma gravatinha, eu falei, eu trouxe esse boneco para fazer uma homenagem para você e tal. Aí, homenagem ao Cambau, né meu? Estou louco para você me chamar para trabalhar. Aí eu fui lá, porque assim, foi muito de surpresa, no dia seguinte vai, não sei o que e tal. Como eu tinha feito os 50 bonecos, eu tinha dois ratos, né? E aí eu peguei e falei, o Justino vai para o pau, vou dar ele para o cara. Aí dei o Justino para o Ratinho lá, e o Ratinho botou do lado do computador, e me deu oportunidade na hora, fala seu telefone aí e tal, quem quiser contratar você e tal. E eu dei meu telefone, naquela noite já, o telefone tocou assim até três da madrugada, foi uma coisa assim estrondosa, o cara realmente estava bombando na Record. E aí, cara, terminou o programa, todo mundo foi embora, e eu fiquei assim, embasbacado com aquilo, sabe? De repente, eu que achava que aquilo era intransponível, inacessível, inalcançável, eu estava lá, entrei no ar, falei com o cara no ar, minha mãe me ligando, xingando que o telefone tinha disparado em casa, está entendendo? Porque era bip ainda, né? Não sei o que você fez, que o telefone não para, entendeu? E aí, eu estava lá e todo mundo foi embora, e eu fiquei no estúdio assim, cara, eu não fui embora, eu fiquei lá assim pirado assim, sabe? Fiquei, cara, velho, sabe? Olha isso, mano, sabe? enlouquecido com aquilo, cara, porque era muito distante, era muito distante, aquilo era uma coisa que só vinha em casa, sabe? A gente está acostumado a ver chitãozinho chororó de casa, quando você vê pessoalmente, você não acredita que é real, sabe? Cara, isso é muito, é automático mesmo que a gente sente isso, eu falei com, eu falava isso para a Gabi, na produção, quando eu comecei a fazer podcast, e aí, tipo, eu começo a sentar gente aí famosa, que nem o Xaropim, gente que eu só via na TV, no começo, assim, nos primeiros dias que eu comecei a fazer podcast, eu falava para a Gabi, Gabi, eu não estou acreditando, tipo, meu, sabe? Sentado aqui, tipo, o cara que eu via na TV, que nem você falou, o chitãozinho está aqui, eu olhava, o cara ia embora, fazia entrevista, eu me abraçava, eu tirava foto, eu falava, gente! Então, isso foi muito surreal, assim, aí que aconteceu, eu pirei nesse dia, fiquei lá, segurança falou, você tem que sair, eu falei, não saio, não saio, aí ele falou, não, você tem que ir embora, não veio outro segurança, irmão, já, vamos embora, não sai daqui, enquanto eu não falar com o ratinho, entendeu? Aí eu pirei também, Ah, você falou, foda-se, vamos para as cabeças. Aí o que acontece, eu cresci em igreja, Cresci na igreja, em Bras de Deus, tudo mais, então, eu já tinha tido umas informações, assim, que eu não sei se é informação, uns insights, assim, de que Deus ia me levar para a televisão em determinado momento, então, eu tinha uma informação de indimente que eu ia entrar em algum momento, você está entendendo? Mas era uma coisa que eu guardava de mim quieto e que não falava para ninguém, porque isso não é uma coisa que a gente fala, é uma informação que você tem entre você e Deus e que você guarda para você e eu, sinceramente, não cria, você está entendendo? Mas eu não crendo, de repente eu estava lá e eu senti, como eu diria assim, eu senti essa pancada do céu, assim, falei que você ia entrar aí, sabe? E eu fiquei louco com aquilo, falei, mano, o cara me trouxe, entendeu? Estou aqui, já que eu estou aqui, eu só falo, saio daqui só se eu falar com o chefe, para saber se é Deus mesmo o negócio, cara. Aí os seguranças, eles saíram, vão chamar os caras, vão tirar esse moleque daí. Na porrada. Na porrada, cara. Aí chegou o Rodolfo para mim, da dupla ET, Rodolfo, falou o seguinte, falou, falou, garoto, deixa eu falar um negócio para você, os seguranças estão vindo para te arrancar daqui. Então, a parada é o seguinte, sai antes que você apanha. Aí eu falei assim para o Rodolfo, Rodolfo, deixa eu falar uma parada para você então. Deus me trouxe aqui, irmão. Não vim aqui porque eu sou fã, porque não sei o que, nada disso. Eu vim, eu nem sei porque eu vim aqui, mas se eu vim aqui é porque Deus me trouxe aqui. E se Deus me trouxe aqui é para eu falar com o ratinho, porque eu só saio aqui se eu falar com o ratinho. Mas aquilo que eu falei, ele não estava querendo usar o nome de Deus para... Não, sim. Aquilo era uma verdade minha. Sim. Aquilo era uma verdade minha. Aí o cara pegou e falou assim, então eu vou fazer o seguinte, eu vou te colocar no corredor que sai do camarim do ratinho para o estacionamento, eu vou te colocar nesse corredor. E se alguém perguntar quem te colocou lá, você fala que foi o anjo que te colocou lá. Aí eu falei, ah, irmão. Falei, você está falando a minha língua, cara. Eu sou pentecostal, doido, né? Então é nóis. Aí eu, quando ele falou isso, eu senti uma confirmação, assim, de tudo aquilo que eu estava, tudo aquilo insight que estava na minha vida. na minha cabeça eu senti e falei, meu, é aqui mesmo, velho. O cara acabou de me mandar a letra aqui que eu estou no caminho do que é para ser feito. Aí ele realmente me colocou lá nesse corredor e eu fiquei lá. E minha fé foi... Entendeu? Aí eu fiquei lá cheio de fé. Não, porque, não sei o que, pensando em versículo e tal, não sei o que. De repente o ratinho vira, entra no corredor com o Eduardo Lafom e quando ele entra, cara, eles vêm assim, né? Os dois falando coisas. Não, porque é 30 pontos, a Rede Globo, não sei o que, porque pega o carro, o Rio de Janeiro, o helicóptero, não sei o que. E quando eu vi a presença deles, eu murchei geral. Eu fui de 3 mil gigawatts, assim, para zero, assim, sabe? Aí, cara, eu... O ratinho estava na minha frente, eu pensei, ou eu pulo na frente dele agora e falo qual é que é, ou eu deixo ele passar, ele vai para o estacionamento e não vejo mais ele. Quando ele estava perto de mim, eu pulei na frente dele, falei, ratinho, Deus me trouxe aqui, preciso estar próximo de você, preciso desenvolver um trabalho com você, é esse boneco, isso aqui vai ser bênção para a tua vida, para a minha, não sei o que. E o ratinho falou, você está louco, cara. Boneco no programa, boneco é coisa de programa infantil, boneco é impossível. Eu falei assim, então faz o seguinte, ratinho, porque eu percebi uma resistência total dele ali, eu falei assim para ele, então, permita que eu participe da produção, que eu venha frequentar a produção, deixa eu frequentar a produção, que tem coisa de Deus aqui nesse negócio aqui. E eu falei aquilo que eu estava convicto daquilo, aquilo não é, de repente a pessoa fala, ah, usar um caô para poder entrar, não sei o que, um chaveco, não, para mim aquilo não era chaveco, para mim aquilo era verdade, para mim aquilo era realidade, eu não imaginava estar lá, se eu tivesse, e eu, no meu entendimento, eu só poderia estar lá porque Deus me colocou lá, e se Deus me colocou lá, eu tinha que falar tudo que eu pensava. Certo, lógico. Eu tinha que falar tudo que era, mas isso aqui é assim, então até que, no primeiro dia, eu já falei para ele, isso aqui é um boneco mas nessa época já não tinha ali na Record o Louro José? Tinha, tinha. Então, mas por que ele tinha essa coisa de ele falar assim, pô, mas isso para em programa infantil? Porque o Louro José não tinha essa expressão toda nesse momento. Tá. O Louro José estava começando, então, quando você falava de boneco, você só pensava em TV Cultura. Ah, entendi. Entendeu? Você não pensava assim, Louro José, essas coisas, o Xarafim, só pensava em TV Cultura. E ele falou, não, não entra, aí eu falei assim, então faz o seguinte, deixa eu vir na produção, deixa eu fazer, frequentar a produção que eu vou desenvolver alguma coisa. E aí ele virou para o Eduardo Lafon e falou assim para o Lafon, e aí Lafon, você deixa? E o Lafon falou, eu deixo. E o Lafon era superintendente artístico da TV Record. Então, pô, o superintendente artístico autorizou a minha entrada diária com acesso na produção do programa do Ratinho. Aí eu comecei a frequentar a produção. E aí eu trabalhava construindo boneco e vendendo bonecos também, e vendendo palestras. Eu tinha um estoque de 300 bonecos. Então eu ia para a TV Record com 20, 30 bonecos. Eu dava boneco para recepcionista, para segurança, não sei o quê. Eu entrava em produção da Ana Maria Braga, dava boneco para todo mundo. Do Raul G, eu entrava, dava boneco para todo mundo. Eu era conhecido como o homem do boneco. Então eu entrava lá e dei boneco para todo mundo, para todo mundo conhecer meu trabalho. Dei 300 bonecos. Caraca. Entendeu? Dei 300 bonecos. Fiquei ali meses insistindo na produção do Ratinho, frequentando, só olhando, observando, vendo quem fazia o quê. Eu não era do mundo da televisão. Aliás, eu não era do lugar nenhum. Eu era o cara dos quadrinhos e tal, né? Mas ali nesse momento, ali na produção, você não ajudava em nada a produção. Você não tinha um trabalho específico. Você só ia lá e dava seus bonecos. O cara liberou e você falou assim, ó. O cara liberou para eu frequentar. Para você frequentar. E assim, vem aí. Vem aí. Eu entrava lá e ficava lá. Eu procurava ser útil para quem me acionasse, mas ninguém me chamava. Só tinha uma pessoa que passou a me chamar, que eu criei uma amizade com ele, chama Antônio Maria. Foi um cara que dirigiu Mara Maravilha, da TV SBT e tal. Ele era coordenador de produção do programa do Ratinho. Fiquei muito amigo dele. Muito amigo dele. Então, a ponto dele me liberar, a ponto de eu chegar, ficar na sala do coordenador e ficar ali do lado e prestando algum apoio, fazer umas correrias para ele e tudo mais, entendeu? Mas tudo sem ganhar nada. Sim. Dando boneco, só com interesse de... Aí eu pensava em alguns quadros, passava para ele, levava para frente, pensava em ideias, pensava não sei o que. Mas sempre ali, boneco, 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 boneco. Até que chegou um ponto que o ET Rodolfo foi contratado pelo Gugu. Saiu do programa do Ratinho. O Ratinho se sentiu profundamente traído porque ele estava em plena ascensão, entendeu? E aí os meninos foram para o Gugu, começaram a fazer muito sucesso lá no Gugu e o Ratinho, pô, ficou assim, sabe? Pô, vou interagir com quem no palco agora, né? Não tem mais o que. E aí foi quando eu tive a oportunidade de estar com ele porque o Ratinho também, nesse momento que ele começou a crescer, cara, eu conheci o Ratinho quando ele ganhava, sei lá, 30 mil reais por mês na Record. Ele foi de 30 mil a 4 milhões em um ano por mês, né? Então esse período estava lá. Então aí o que acontece? Ele começou a crescer, 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 crescer. Quando eu já estava frequentando ele já estava crescendo. Muita gente do lado dele isolava ele, você não tinha mais acesso a ele. Mas eu consegui criar um acesso até ele e falei para ele, então, irmão, põe o boneco, porque o boneco, lembra que eu falei que é seu, para a gente estar no seu nome, não sei o quê e tal. E se eu quiser sair, eu saio, você põe outro no meu lugar. E isso era justamente a dor dele naquele momento. A dor dele, porque ele tinha acabado de ser traído, né? Falei, cara, se você pôr o boneco, você vai registrar, você pode pôr 10 milhões de investimento no boneco, o boneco é seu. Sim. Está entendendo? E aí quando eu falei isso para ele assim, ele, vamos pôr o boneco então, põe o boneco no ar, entendeu? Aí quando ele falou, põe o boneco no ar, já desmaiei ali na hora, entendeu? Ali já deu um ambulatório. Um semi-infarto? Um semi-infarto. Não, mas cara, eu passei mal mesmo. Para você ter uma ideia, eu desmaiei assim, acho que nesse dia umas três vezes, cara, porque o boneco entra no ar à noite, sabe o negócio assim? O cara espera a vida inteira para chegar lá. Quando chega lá e os caras falam, libera, ele começa a desmaiar. Pô, na hora, porque assim, a minha realidade era muito dura, muito, sabe? Não imaginava, entendeu? E de repente, entra o boneco, aí passei mal pra caramba, aí eu sei que o programa ia comentar ao vivo nove horas da noite, oito horas eu estava no ambulatório tomando injeção de gregose com o Buscopan, com o Brasil, volta moleque, entendeu? Olha o Radir já feliz, falando que eu sabia que não ia dar certo. Não, é verdade, cara, aí no ar não sabe, cara, aí na hora de entrar no ar, né, meu primo, só que aí demorou um pouco também, no dia que o Radir falou assim, vamos pôr no ar, entendeu? Sim, demorou. Tô tentando contar a história, a história já aconteceu há 25 anos, mas no dia que ele falou, vamos pôr no ar, peraí, tem que construir o boneco, tem que desenvolver o boneco, então aí pega, faz um desenho, peguei todos os ratos que eu tinha, trouxe os desenhos, pegou tudo aquilo, levou pra Estrela, já fez uma parceria com a Estrela pra lançar boneco, aí a Estrela vem com o desenho final, aí eu, ó, esse aqui é o desenho, constrói, não tinha grana, tá a borda, constrói esse negócio, mas entrega no prazo, aí o cara entregou o boneco e tal, então vai estrear, não sei o que e tal, e tudo isso vai dando uma esfriada, assim, só que sem acesso ao ratinho, o ratinho não é um cara que tinha acesso, assim, só com a direção e tudo mais, e cara, e naquela época eu peguei aquela fase da TV antiga ainda, a TV não era feita por profissionais de TV, a TV não era feita por tiozão louco, velho, entendeu? Porque a TV tem um, a TV, teve um momento em que a moçada começou a estudar, estudar rádio e televisão, aí a TV começou a se profissionalizar mesmo, porque antes disso, era feito por um monte de tiozão que queria comer todo mundo e usar droga, você entendeu? Entendi. Eu não gosto do zoadaço, zoadaço. Aí, meu Lambo. Você entendeu? Aí, meu Lambo. Hoje você vai na televisão, é currículo, é um ambiente profissional, na época que eu ia, cara, é o negro trancado no camarim comendo o outro, não sei o que, o outro cheirando aqui, o outro, sabe, é uma coisa, eu entrava lá assim. Não, imagina você da igreja, indo no, o cara que falava assim, ó, que era ir pra televisão, não chegou. Não, e eu, e eu lutando pra chegar, e quando você tá lá dentro, você fala, meu, o que que eu tô fazendo aqui, velho? Só tem louco aqui, essa pipoca aqui, mano. Aí tá, aí no dia de estrear, o boneco chegou, tal, nesse dia de estrear, que eu desmaiei várias vezes, foi engraçado porque a cenografia não queria fazer o buraco do charopinho num cenário que tava dando 30 pontos de audiência, cenário com 30 pontos de audiência, ninguém mexe, entendeu? Nem o Edmaceiro, que é o dono da trilha, eu não mexia. E aí eu ia na cenografia, eu falava, o Ratinho mandou fazer o buraco, mas não vai fazer buraco, traz o documento, aí o Ratinho falava, eu vou fazer documento, vai lá e faz o buraco, vai lá e procuraria. Não, o Ratinho, o cara mandou, o Ratinho mandou, xingou vocês, falou que vocês são um ponto de cavalo pra vocês lá fazer o buraco, mas nós não vamos fazer buraco, cara, o programa dá 30 pontos, como é que faz um profundo? Né? Porque ela empurra todo. Aí eu na cenografia, peguei o martelo lá, cara, peguei o martelo da cenografia, fui lá na marcenaria, peguei o martelo, fui no cenário, vi o cenário assim, sabe? Onde é que eu, Eduardo, queria o buraco? Aí eu vi que no centro tinha o logotipo, a direita tinha os merchandisos, sei o que, a esquerda tinha a banda e tinha uma parte ali neutra que dava pra ter a toque. Falei, ali é o bom lugar. Cheguei lá e o martelo e pá, estourei o cenário. Estourei o cenário, fiz um buraco eu mesmo, aí depois eu fui lá na marcenaria, na cenografia, e falei, ó, fizeram lá um sinal, lá um marco, lá pra vocês, é pra vocês construírem a toca do xaropinho lá. Aí os caras, como assim fizeram? Ah, não sei, alguém da produção passou lá e fez lá, que é lá que tem que ser a toca, que era justamente onde tinha isso que eu fui, eu mesmo que fiz. Aí, os marcenários, o cenografista, o marcenário foi lá, quando chegou lá, virou um buraco, um rombo. Aí, cara, em dois minutos, fizeram a toquinha linda, xaropinho. Aí tá, aí quando fizeram a toquinha, cara, aí caiu aquela ficha, assim, hoje entra no ar, sabe? Aí aquilo me deu um, sabe, foi muito chocante pra mim. Isso era no dia ainda? Eu ia entrar no ar num programa de 30 pontos de audiência, irmão. Não, mas o que eu tô, tô abismado é que, tipo assim, no próprio dia ainda tavam fazendo a toca do xaropinho. Não, televisão, bicho, você não tá entendendo, samba do crioulo doido, bagulho é. Aí o que acontece? Aí, nesse dia, desmaiei várias vezes, entendeu? E assim, desmaiei várias vezes e pegando ônibus pra ir trampar, sabe o negócio assim? Dentro do ônibus, e no ônibus suando, e passando mal, e vomitando. E já pensando, falando, os últimos ônibus da vida. E olhando pros ônibus, pra todo mundo assim, falando, velho, eu vou entrar pro Brasil todo, vou 30 pontos de audiência, mandar aqui em 5 minutos, velho. E aí, aquilo me fazia passar mal. No dia de entrar no ar, eu fiquei assim, com um ponto aqui da produção, um ponto do diretor, o Ratinho botou uns dois secretários do meu lado aqui, pra ficar me orientando, o que que tinha que falar, o que que não era pra falar. E a ideia do boneco, era uma ideia assim, que o Xaropinho ia falar coisa que o Ratinho não pudesse falar. Então era uma ideia extremamente política. Entendeu? O Ratinho ia falar assim, ah, o governador de, tem um governador aí que é um safado, aí o Xaropinho ia entrar, é o de Goiás? Então, ele, cala a boca, o Xaropinho! Então, o Xaropinho ia falar coisa que o Ratinho não podia falar. Sensacional, mano! E aí, cara, eu com esse peso, assim, de brigar com política e tal, e eu com 23 anos, 24 anos, você briga com o mundo, mano, mas assim, muito moleque, eu era muito puro, sabe, coisa assim de igreja, muito puritano, muito, sabe, e aí, você chegou na hora de entrar no ar, cara, dois pontos, segurança aqui, monitor, garrafinha d'água aqui, buraco aqui, eu com boneco aqui tremendo, assim, sabe, esperando, e assim, e o pessoal, e eu ouvia na produção, olha lá, começou o programa, 10 pontos, 12 pontos, 15 pontos, 25 pontos, e o nego morrendo, 25 pontos, daqui a pouco eu ouço o diretor gritar, e assim, cara, no ponto, de cada 10 palavras, 11 era palavrão, lógico, lógico, eu não tava acostumado com aquilo, bem-vindo à TV, eu não tava acostumado com aquilo, você tem que ver no podcast aqui, cara, era muito palavrão, palavrão, que eu nunca ouvi na minha vida, assim, você era muito criativo pra falar coisa, pra espantar os outros, aí de repente, de repente, eu falei, mas eu quero, filha, não sei o que, desgraça, não sei o que, põe o boneco, como é que um cara, que cresceu na igreja, cara, pintando esse ambiente, tem que, cara, foi um negócio horroroso, cara, eu fiz um boneco tremendo, não conseguia nem falar, cara, porque, pra mim, aquilo era, era, sei lá, muito forte, e o ratinho brigando, porque é o maníaco do pai, que tem que matar, e não sei o que, e eu pus o boneco, e o ratinho, putaço, cara, soltando toda a cólera dele, lá, e eu com o boneco, daqui a pouco ele vira pro boneco, e fala, o que que esse boneco tá fazendo aqui? Você não sabe se ele tá brincando, se o cara tá falando sério, entendeu? Entendeu? O que que essa porcaria tá fazendo aqui? É programa infantil agora, sabe? Que porcaria é essa? Aí eu fui, você tá pensando o que, mano? O rato aqui sou eu, seu filho, o programa é meu. Aí ele tira o sapato, remessa o sapato, o sapato pegou do lado da toca, brother, e eu tinha colocado uns copos com água assim, já caiu, copo caiu em cima do monitor, monitor já fez... A sapatada foi tão forte, que eu me assustei, eu perdi o equilíbrio, fui pra trás, caiu, segurança do rato, tinha começado a me cutucar, o que que você fez? E aí eu já comecei a chorar, falei, puta, não era a estreia que eu queria. Mano do céu, olha isso, pega o meu tênis aí. Aí, cara, eu caí chorando assim, super angustiado, assim, sabe? Tava mal, os caras que, os secretários que a gente tinha colocado, os caras, o que que você fez, moleque? O que que você fez, do céu que era? E eu levantando ali, com o olho cheio de água, sabe? Tentando me controlar, tentando entender o que tinha acontecido, daqui a pouco o ratinho entra, onde eu tava caído, porque ele viu que eu caí, ele viu que... ele entrou e falou, foi do caramba, velho, vamos brigar sempre, vamos voltar e vamos continuar brigando. Eu falei, só tem louco aqui, isso aqui é a fábrica de fazer doido, cara. Aí começou essa coisa do Chorapinho, tretar com ele, né? E veio até hoje, né? E aí a gente pisou na televisão, mas aí assim, até formar a personalidade, o Chorapinho, isso foi em 98, por volta de junho, entre junho e julho de 98. Aí em setembro desse ano mesmo, ele foi pro SBT, a gente foi junto, e aí estamos até hoje no ar aí, sempre que o ratinho entra no ar, né? O Chorapinho é um elemento que sempre acompanhou ele. Cara, mas assim... Fiquei muito carinho pelo personagem e valeu muito a pena eu ter deixado tudo, toda a parte burocrática pra administração das empresas ali, que são muito competentes nessa parte administrativa, né? Mas hoje, depois de tanto tempo, hoje assim, a imagem do Chorapinho, com o Ratinho, é a mesma coisa que a Ana Maria com o Louro José. Então assim, hoje, assim, não dá pra gente pensar num programa do Ratinho sem o Chorapinho. É uma coisa que não existe na cabeça do povo brasileiro, não dá, entendeu? Se fizer, o cara fala, mano, não, parou, cadê o Chorapinho? Não. É, o Chorapinho nessa época, então, ele tinha esse cunho bem politizado, ele era um boneco pra adulto, né? Mas foi um sucesso de venda entre as crianças, então, eu sempre trabalhei numa linha, assim, muito difícil, que era uma linha de ter que ser um personagem infantil, mas também falar coisa de adulto, uma linha, assim, horrorosa, sabe? Do qual eu sempre optei por ir mais pro lado infantil, né? Mas é impossível você ter lado infantil trabalhando com ratinha. Não dá. Não dá, entendeu? Não dá. Teste de fidelidade. Não dá, é, por aí. Quem comeu quem? Exatamente, DNA, DNA, sabe? Fulana que aceitou com o outro, que deu pro outro, no meio tem um jegue, sabe? Sabe? Não dá. E o xaropinho no meio faz as perguntas mais estranhas. Quem comeu? Quem comeu? O que esse jegue tá fazendo aí? Cara, e é, é, é muito, ó, eu vou falar pra você, a, a identidade do xaropinho é muito boa, me deixa muito feliz, cara, eu amo o xaropinho, porque, tipo assim, é, o xaropinho é exatamente essa coisa do boneco, é, infantil, só que aí ele fala, ele fala as coisas, o absurdo, e o, e, 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 acho que a, a pegada boa que você conseguiu fazer, diferente até do Lolo José, que, é, foi, foi essa coisa assim, do boneco, que aí quando a gente olha o boneco, a gente adulto tem aquela coisa assim, ah, um bonequinho, e aí o xaropinho vem com os absurdos, e aí isso deixa a gente muito, a gente dá risada, então, eu sofri muito no começo, viu, Alan, porque o xaropinho cuspia, né, porque o conceito de boneco no Brasil até então, era um conceito pedagógico, didático, e o xaropinho quebrou isso, né, e quando o pessoal vinha brigar comigo, então, quem veio brigar comigo, gente forte, veio a Folha de São Paulo, pra você ter uma ideia, brigar, falou, meu, você não pode cuspir, dar mau exemplo, eu falei, posso, lógico que eu não estou educando, sim, você quer educar seu filho, você, você tem esse papel de pai, eu tô aqui pra fazer seu filho dar risada, se alegrar, aliás, nem pro seu filho, né, porque esse horário do ratinho, que terminava meia noite, não era nem pra ele estar vendo, não era nem pra ele estar vendo, entendeu, então, eu sofri muito, então, teve vários órgãos da imprensa que bateram em mim, porque o xaropinho cuspia, porque ele escarrava, porque ele sei o que, porque ele falava umas bobardes, né, então, ele não era exemplo, aí o pessoal brigava comigo, foi, então, você tá brigando comigo, você tem que mandar o Walter Lentz tirar o pica-pau, parar de fazer pica-pau, porque o pica-pau, ele dá tiro de calibre 12 na cara do Zé Curubu, ele corre com machado atrás do jacaré, entendeu, e... atropela as pessoas, atropela as pessoas, com tanque de guerra, então, e ninguém vê naquilo, que uma criança vai pegar um machado, vai correr atrás, tem nada a ver isso, é uma licença poética, que ela é arte, né, então, começou-se a ver esse entendimento, então, deixou a gente em paz e tudo mais, e o Ratinho, você amando sempre, o Ratinho, o Ratinho, quanto mais, quanto pior, melhor, não, é o meu nível, é o meu nível, é, quanto pior, melhor, quanto mais doido, pra você ter uma ideia, o Ratinho, a gente fazia um roteiro, mas o nosso roteiro, uma espécie de, era uma espécie de norte, sim, a gente tem que, tem que chegar aqui no final do programa, passando por essas fases, mas como vai chegar, como vai chegar, de que forma, não sabemos, entendeu, então, salves quem puder, e era bem isso, vai começar, salves quem puder, entendeu, sai, entendeu, cara, eu vou falar pra você, era o programa, o programa do Ratinho, nessa época, era o que eu mais gostava, que meu, era assim, porque hoje, assim, ficou bem chato, infelizmente, um monte de coisa, porque essa época, era a época que o Ratinho, que tava dando 30 pontos lá, brigava com a Globo, meu, ele era louco, ele jogava tudo, mano, jogava um fax, jogava, mano, se jogasse ali, sei lá o que, ele jogava, jogava em você, lá no chat, eu lembro, eu lembro umas cenas, assim, porra, caraca, muito, então, ele teve que parar de bater no charapim, por causa de ação da promotoria pública, entendeu, tá agredindo bonecos, ai, chato pra caralho, hein, aí a gente teve que também moderar o nosso, todo o vocabulário do programa, a gente teve que, eu sofri processos também, entendeu, por zoar, por, com situações, com entidades, né, tem a TFP, tradição, família e propriedade, me processaram, entendeu, é o que? TFP, tradição, família e propriedade, uma entidade católica, que defende família, tá tudo certo, mas aí eles me processaram, entendeu, porque o charapim entrou numa matéria de nudismo, e eu dei risada, alguma coisa assim, entendeu, aí processou, aí eu dei risada, eles viram o primeiro processo, aí depois o ratinho falou, pô, TFP, mas o que é TFP? Eu falei, é tudo filho da... Outro processo. Mas era aquele contexto da zoeira, não tem maldade nenhuma, ninguém quer destruir família nenhuma, cara. Ninguém nenhuma, mano, o pessoal é muito chato, muito chato, é que nem na internet, se você for olhar a internet, e dar bola pra internet, você para de fazer. É, se desanima. Você entendeu, é, cara, então, e eu acho, e essa época do ratinho, ele jogava tudo, meu, você já se machucou com alguma coisa, ele já jogou, tipo, fax em você? Jogou, jogou, ele pegou um aparelho de fax e arremessou no charapinho, e por reflexo eu tirei o charapinho, e quando eu tirei o charapinho, eu entrei com o ombro, aí pegou no meu ombro, né, o fax espatifou no meu ombro, a ponta do fax entrou no meu ombro assim, machucou pouco, saiu sangue, mas não fez nada, não fez nada, eu queria que tivesse arrebentado, quando eu caí no chão assim, com aquele negócio, botei a mão sangue, aí quando eu sou passador, tinha acontecido nada, não furico de nada, não quebrou nada, eu fiquei até chateado, porque eu queria que pegar uma indenização, nada, aí sapato já tomou mil, né, sapatada direto, entendeu, mas outro dia que foi muito ruim também, ele ganhou um cacetete do Alexandre Pires, Alexandre Pires foi para os Estados Unidos, ele trouxe um cacetete da polícia americana para ele, um negócio desse tamanho, de aço e revestido com borracha, e ele todo feliz, com aquele brinquedo novo do programa, aí o xalopim falou uma merda, ele falou aí, pá, na sua mão, e entrou no meu dedo aqui, bateu no meu dedo, esse dedo deu uma desconectua aqui, entrou um pouco para dentro, e na hora eu puxei assim, por reflexo, eu tirei a mão do boneco, puxei, voltou ao normal e tal, pensa na dor, eu peguei, levantei, larguei o boneco e fui embora, ah meu, tá louco, esse cara tá louco da cabeça, não esquece que tem um ser humano aqui, tem um braço aqui dentro, ratinho eu te amo mano, a gente vai precisar fazer um programa com você, eu vou trazer o ratinho aqui mano, é maravilhoso cara, mas por trás dessa loucura toda dele, por trás dessa loucura toda dele, tem um baita ser humano, sim, baita ser humano, um cara que é muito mais humano, é um dos caras mais humanos que eu já conheci na minha vida, então assim, ele é louco de pedra, mas é um louco de pedra que é louco pro bem, você tá entendendo? Isso é muito legal, então é difícil você conectar isso, porque quando a gente fala em bem, a gente só pensa em polidez, em educação, e não sei o que, muitas vezes o bem também é troculento, o bem também tem que ser, tem que ser forte. É que que nem eu falei pra você, você faz um trabalho tão bom, que na boa, é tipo assim, é muito louco, a gente olha assim, que nem eu falei, a gente sabendo que é um boneco e tal, mas o xaropinho tem vida, e aí quando você tá naquela pressão, do ao vivo, que nem a gente tá fazendo programa, você tá num programa, o cara não tem como pensar, puta, ali tem o Eduardo, não sei o que lá, ele vê o xaropinho falando tão bem nas coisas, e aí ele brinca, e ele tem aquela coisa assim, é um boneco que eu posso dar umas porradas, que não vai doer, só que ele esquece que tem uma mão, tem uma... Não, pra você ter uma ideia, ponto que chegava, na gravação, o xaropinho tá lá assim, tá lá no cantinho dele, o ratinho queria falar alguma coisa, pra mim, certo, ou pro xaropinho, ele chegava na orelha do xaropinho e falava assim, como você vai falar? Ah, eu lembro disso, eu lembro disso, aí eu levantava a cortininha atrás, e falei, irmão, tem que falar pra mim, velho, mano, você não tô entorvendo nada, aí ele, não, fala pro cara, que não sei, ah, então tá bom, ele ia na orelha do boneco, é isso, mano, eu entendo ele, eu entendo ele, você faz muito bem, mano, você faz muito bem, você faz um trabalho, que legal, maravilhoso, que mano, assim, o xaropinho ganha vida, cara, ganha vida, ó, o xaropinho aqui, você fala assim, é o, será, é um rato que fala. Você vê, eu tô sem monitor, né, sem monitor de referência, eu fui na cega, na cega, e, cara, que maravilhoso, e de repente você tá ali com o ratinho, entra no programa, é, aí entramos no programa, aí na sequência, ele vendeu muito bem o boneco, na época, vendeu 300 mil bonecos da Estrela, a Estrela me, algumas pessoas da Estrela me confessou que a Estrela saiu da Concordata por causa do xaropinho, aí vendemos um, fizemos um primeiro CD com Arnaldo Sacomani também, que foi muito bem, entendeu, e, e aí depois o xaropinho se perdeu um pouco, porque também o ratinho foi pro outro lado, chamou muito mais gente do elenco, o elenco mudou, cresceu, a gente fazia festa de peão, na época tinha o show do xaropinho, imagina assim que tinha Negritude Júnior, quinta-feira, sexta-feira, Leandro Leonardo, sábado, turma do xaropinho, assim, domingo, chitãozinho, então tinha umas paradas assim, o xaropinho fazia grandes festas de peão, cara, é uma loucura, e, e aí isso também foi, foi acabando, tal, aí foi, aí o ratinho também foi, eu percebi também que o ratinho se perdeu um pouco no programa dele, porque chegou um momento que eu acho que a produção descansou no DNA, o DNA era muito forte, ele ficava só DNA, 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 de segunda a sexta, 3, 4 DNA por programa, e aquilo massacrou um pouco, já estamos em 2004, 2005, 2006, 2006 ele saiu do ar, voltou em 2008, com outro conceito, com outras situações, com outro apresentador, porque o ratinho mudou também, o ratinho, que aquele ratinho, ele era aquele ratinho selvagem, já não era mais selvagem, já foi instruído para poder ser um cara mais contido, porque quando, enquanto ele era selvagem, não tinha patrocinador, os patrocínios eram das empresas que ele mesmo fazia parceria, para poder se manter no ar, e era um esforço muito grande, muito árduo, você entendeu? Então ele tinha que inventar produto, para levar para a empresa, para ele mesmo vender, para ele bancar o programa dele, entendeu? E uma vez que ele começou a, ele se adaptou, a uma outra linguagem de entretenimento, não mais aquela linguagem denuncista, aí estão empresas como o Bradesco, vieram, claro, Sky, Caixa Econômica, Governo do Estado de São Paulo, agora esse cara, dá para ele falar em nome da gente, dá para ele representar a gente, a audiência caiu bastante, já não era mais aquela coisa, porque aí também o advento da internet, mordeu metade do que é mídia, eu não sei como é que está hoje, mas há 10 anos atrás, 50% de uma mídia, de uma verba destinada à mídia eletrônica, 50% é para a internet, 50% é para a televisão, hoje eu não sei, talvez esteja até mais. Hoje está assim, na escala de investimentos, ainda o, a TV ainda tem a maior parte do marketing, estou falando tabela 2019, porque em 2020 a pandemia parou tudo e tal, a maior parte ainda é TV, depois entra investimento em internet, depois vem cinema, rádio, todas aquelas coisas que a gente já viu. Então hoje a internet, na parte de investimento de mídia de uma grande empresa, ela está em segundo atrás da TV, mas assim, a internet só sobe e a TV vai descendo. Então aí também, junto com esse advento da internet, veio as TVs a cabo, então veio tudo junto. Então hoje a audiência do Ratinho é uma audiência menor, mas muito significativa ainda, muito boa para aquilo que ele se propõe a fazer, não é mais aquele programa de denúncia, é um programa de entretenimento, de brincadeiras, e para você ter uma ideia, o Ratinho andava com segurança, então era muito segurança, era o carro dele, mais dois, três carros, porque ele fazia denúncia, ele batia mesmo. Então isso não é vida, viu Alan? É que o Ratinho começou lá atrás com o... Alborguete. O Alborguete. E o Alborguete só fazia denúncia, lembra? Lá no Paraná. Pesadaço. Pesadaço. Heavy metal, até que o cara virou meme aí, né? Sim. Tem muito meme dele batendo na mesa. Quem falou para o Alborguete pegar o cacetete e bater na mesa foi o Ratinho. O Ratinho era repórter dele. Era repórter dele. Era repórter dele, e a ideia que o Alborguete ter cacetete é a ideia do Ratinho, que lá é uma sacada do Ratinho. Tanto é que o Ratinho depois levou aquilo para ele, né? Entendeu? Então assim, o Alborguete foi bom para o Ratinho e o Ratinho foi bom para o Alborguete. E eles eram amigos e tudo mais. O Alborguete depois ficou um pouco ressentido, né? Mas não tinha o que fazer, né? A linha do Ratinho era uma linha cômica. O Ratinho teve uma possibilidade de crescimento muito maior e voou mesmo e foi embora. E hoje ainda tem os DNA lá no Ratinho? Tem DNA, mas a gente está parado por causa de pandemia, né? Não, não, sim, mas tem. Mas é por programa ou tipo um na semana? É um na semana. Entendi. É um na semana e é feito de uma forma mais contida e tudo mais. E o DNA é real, viu, Alain? Todo mundo pergunta. É verdade? É, então, meu. É real. Não, porque... Não, porque não. Porque, sabe... Eu gosto também da sátira lá que a hora que vocês vão explicar a história eu programar aqui... A novelinha, né? A novelinha. Meu, tem umas histórias que você olha assim e fala mano, isso daí foi armado. Porque assim, é a menina que saiu da festa que aí depois deu para o sogro que não sei o que lá que aí passou do sogro que o outro, o cunhado também comeu. Aí você olha assim e fala gente, eles viajam muito. Não, mas é real. É real. Assim, uma vez eu estava em reunião com a Marlene Matos falando sobre boas histórias. Ela falou assim, atrás de todo ser humano tem uma grande história. Com certeza você deve ter uma história extraordinária e todo mundo aqui deve ter sua história extraordinária, né? Então, para você saber de uma história extraordinária, é só sentar com alguém e bater papo, entendeu? Igual a gente está fazendo aqui você está descobrindo coisa da minha vida e eu descobri uma coisa da sua vida que é impressionante e que é fascinante, né? Então, é isso. Mas você pega uma história de uma pessoa que mora na favela. Quantas histórias essa pessoa não tem para contar? Então, é... O que teve uma vida difícil e tal. Então, quando chega no programa a gente faz uma... a gente faz uma... procura fazer uma abordagem humorística da história da pessoa. Aí o que acontece? Você vem daquela abordagem aquela compilação humorística às vezes vai à zoeira. Por quê? Porque a gente está apresentando em caráter de zoeira. Mas aquilo aconteceu. E o que acontece? Por que a mulher sempre gera briga? Porque a briga ela é apimentada. Na briga tem uma pimenta. Entendeu? Então, assim, a criança existe, o conflito existe, tudo certo. E o programa está lá para poder ajudar a resolver a questão do DNA, saber quem é o pai da criança. Mas aí, se o conflito está pacificado, a gente chega para o pai da criança e fala assim, fica tranquilo, vai dar tudo certo, fica aqui no camarim e come uma frutinha, toma banho, põe a roupa aí, não sei o que, tem o cabeleireiro, fazer com o cabelo, maquiagem, fica tranquilo. Cara, e eu ficava num camarim assim, às vezes eu ficava com esse pessoal, um chulé, meu velho. Meu Deus do céu, não tem nada a ver, mas acontece com ele que me traumatizou. Entendeu? Se os caras iam lá para se arrumar, na hora que eles tiravam o tênis, não tinha um que ficava dentro do camarim. Foi uma coisa do inferno. Aí o que acontece? Aí no outro camarim ficava a mulher, aí chegava a mulher e falava assim, olha, seu marido falou que vai contar tudo seus podres no ar. Está endemoniado lá. Falou que vai. Isso é mentira, entendeu? O cara está de boa. A gente botava pilha na mulher. Eu já instruí ela. Quando você entrar no ar, você tem que entrar gritando, já entra gritando, não dá espaço para ele falar, porque se ele falar, aí ele vai pisar dentro de você. Vai te humilhar, pode falar coisa que... Entendeu? Então você nem dá chance dele falar, entendeu? Então, se ele começar abrir a boca, já tira o sapato, taca mesmo, porque, sabe, para ele perder o controle. Então a gente dava esse gás aí na produção. E aí botava até uma grana. Se fizer um espetáculo, rodar banho, a gente dá trezentão. Caralho. Se você bater no Marquita, te dá quinhentão. O Marquita apanha muito. Graças a Deus, né? E se você der pirueta, rasgar o sofá, jogar o sofá para cima, rodar para a plateia, te dá milão. Entendeu? Quando a mulher entrava no... Já via... Mano, já tinha toda a instrução. Não tinha nem conversa, cara. Ela já vinha com o sapato na mão. Tira o porrada e bomba. Ela falou, entendi, tira o porrada e bomba e eu vou ganhar a gente que vê nas minhas contas os mil e quinhentos. Os mil e quinhentos. Cara, para você ter uma ideia, tem uma velha tão surtada que ela deu um pedalo no ratinho mesmo, cara. Ela estava tão louca assim. Ela batia em quem passava perto. O ratinho passava, ela... Cara, essa mulher tinha que ganhar uns quatro mil, mano. Cara, teve uma hora assim que ela surtou também, abriu, mostrou o céu. Falei, meu Deus. O xaropinho devia estar muito louco. A gente só gritava, né? Não acredito! Que velha louca! Está muito zoado, cara. Sensacional, mano. Sensacional. Ratinho do céu. E eu vivendo um conflito, porque o que eu estou fazendo aqui, meu Deus do céu? Maravilhoso. O que eu estou fazendo? Um crentão, cara, da Assembleia de Deus lá no meio, sabe? Aquelaquele... Não. Eu falo, Deus, tem que me tirar daqui. Só que aí o xaropinho tinha pegado, aí deu certo. Aí também a única minha fonte de receita, de renda, era aquilo. Sabe? Eu vivi um conflito, aí depois eu, com o passar dos anos, eu fui me adaptando, porque também, desde o início do xaropinho, quando ele surgiu, eu sempre estive na igreja, sempre fiz coisa com a igreja. Quando o xaropinho surgiu, na semana seguinte, eu já estava nas comunidades, levando o xaropinho para a favela, para as comunidades, brincando com a criançada e tal, e sempre levei. Então, eu achava assim, que Deus também tinha esse lado. Você está tendo de ir lá, fazer aquela bagunça, por outro lado, eu levo o xaropinho para as comunidades e consigo passar uma mensagem de fé e esperança. Sim. Para mim nem nada, entendeu? Então, isso é um trabalho também que eu sempre fiz e tal. Eu estou parando um pouco agora, por causa de pandemia e tudo mais. E também porque eu estou bem cansado, minha saúde também já não ajuda mais. Eu estou até fazendo um check-up para ver aí. Mas é isso. Pelo amor de Deus, eu vi mais 200 anos, mano. Pelo amor de Deus, que bom, xaropinho. Olha, eu quero te pedir uma ajuda no DNA. A gente tem uma denúncia ali do Mulambo. Mulambo? É, o Mulambo ali, tem uma mulher que está falando que está grávida dele. Então, seria muito bom a gente já levar o Mulambo para o DNA do Ratinho. Eu falo que a pessoa acerta. Falamos então, a gente vai precisar fazer esse link aí, nós vamos levar. Viu, Mulambo? Mulambo é a atração. Falando sério, precisar de DNA, vai no programa do Ratinho. Do Ratinho, que você vai conseguir. Na hora, na hora. Pode tomar uns tapas, mas... Vai tomar tapa das tuas próprias mulheres. Entendeu? Porque vai ser muito bem tratado, vai ganhar corte de cabelo, banhinho, roupinha. Aí, Mulambo. Entendeu? Cachezinho, lanchinho, vai ser tratado igual príncipe. Aí, Mulambo. Entendeu? Então vai lá que... Entendeu? Ou se não, você gasta um conto e meio, dois contos, vai fazer o teste de DNA por aí. Ou se não, você entra na fila do SUS e vai esperar. Mas hoje em dia, tipo assim, um teste de DNA não custa mais isso, né? Se o cara for fazer um particular... Eu também não sei. Eu sou da época que era um pau e meio. Esse número foi falado na minha cabeça. É, não. Acho que deve estar mais barato. Acho que deve ter uns 300. O cara deve ser, né? Ah, é? Não, eu acho. Ah, não. Mas vai lá. Vai lá que é mais legal. É, Mulambo. Pelo amor de Deus, Mulambo. A gente vai fazer aqui uns memes aqui no Estúdio Flow aqui. Ó, Mulambo. Vai lá que eu dou um abraço. Não, na boa. A pessoa que vai no programa é tratada igual o rei. Entendeu? O Ratinho, o Silvio Santos, eles têm uma seriedade com o público deles, com o plateia, um respeito pelo ser humano que eu aprendi muito com eles lá, cara. Sabe? No fato de pessoa que consome o trabalho deles, como ele se relaciona com essas pessoas, como o Silvio Santos se relaciona com as mulheres que, cara, é impressionante. As mulheres chegam de ônibus, colocadas numa sala com ar-condicionado, com lanche, com infraestrutura, com pessoas lá, precisam de alguma coisa. Então, assim, são tratados realmente com toda a nobreza que precisa ser tratada uma pessoa que gosta do seu trabalho. É muito legal. Então, a gente aprende muito com esses caras. Eles são muito simples, cara. Eles são muito humildes. Você pega um ratinho, o cara é muito simples. O ratinho, ele é meio tímido. Então, se ele estiver andando num shopping ou qualquer coisa, ele não vai ficar... Ele vai ficar na dele. Mas se você for até ele e falar, ô ratinho, pô, bota o seu trabalho, vou tirar uma foto contigo, cara, ele vai te tratar como um sobrinho, vai te tratar como alguém da família dele. Você vê? Viu, Gabi? A delicadeza? Não é que nem você faz comigo aqui quando a gente chega. Gabi me puxa, fala, vai lá gravar. Já me joga aqui. Você tá... Gabi, é... Não, verdade. Isso daí não tem carinho comigo, não. É lamentável. Então, você tem que passar um dia com a gente lá pra você aprender o... Vai aprender lá, viu? Vai aprender com o ratinho. É, derruba as esfirras. Você pede comida, ela derruba no chão, dá uma duas pisadas. Esse jeito grosseirão, brincalhão. Eu quero... Mas na hora que você tá com ele no dia a dia, cara, é um cavaleiro, um cara finíssimo, um cara... Um lorde. Um lorde. O cara que você aprende com ele. É um cara que fala, assim, de filosofia, sei lá, teologia. A gente entra na nossa conversa. Eu sou professor de filosofia, não sei se você sabe. Não. Aí a gente entra na nossa conversa, assim, teológico, filosófico, assim, e vai embora. O cara é um cara extraordinário, assim. E você não bebe cachaça, hein? Não bebo. Imagina se bebesse junto com o ratinho nesses papos. Pois é, não bebo. Era cinco de... Ele também não bebe, não. O pessoal tem fama de que bebe, mas ele não bebe. O negócio dele é um copo de cerveja e... Acabou? Acabou. Não é um cara que enverga, não. Ele só tem fama de que enverga. E ele quer manter a fama. Sim, sim. Mas não bebe, não enverga, não. Não é idiota, né? Para que bebo. Não, não. Posso falar. Ratinho, ó. Posso falar. Cara, me conta uma coisa. E como é que quando você viu a primeira vez o Silvio Santos? É uma entidade? Não é um holograma que os caras colocam, às vezes? Então, cara, é assim, é... Eu nunca tive... Pelo fato de crescer na igreja, eu nunca tive fascínio por ninguém. Você entendeu? Então, para mim, não... Sabe, não... Ah, você viu ele lá normal e falou E aí, tudo bem? Como é que está o senhor? Não, não, não. Eu vi ele e tratei ele com... Normal. Eu trato todo mundo com o maior respeito possível, você está entendendo? Mas respeito pelo ser humano, você está entendendo? Não porque pelo... Ah, ele é o Silvio, não sei o que. Cara, eu não conheço o Silvio. Eu tive com ele duas, três vezes. Ele também não me conhece, você está entendendo? Nunca te levou lá no camarim para comer um bife? Não, não levou. Eu já estive no camarim dele lá por questões de gravação, não sei o que. Porque quando a gente é boneco, eu falo boneco, quando você interpreta boneco, normalmente as pessoas, elas... O foco delas vai para o boneco. Ninguém nem lembra da cara. De você? Eu estou falando de você. Ninguém lembra de você. É o xaropio. Exatamente. Mas isso é uma coisa que tem esse lado. Se você meter a tua cabeça nisso, você fica ressentido. Então... Mas isso tem um lado positivo também, que isso te dá uma privacidade para você viver com tranquilidade. Eu fui almoçar agora em uma padaria aqui do lado. Ninguém sabe que está com o xaropio do lado. E ninguém sabia que o xaropio estava lá, entendeu? Em compensação, se é um dos meus colegas de trabalho... Vai entrar o ratinho ali. Eles não têm essa... Eles não têm essa... Essa paz. Essa liberdade, essa paz, entendeu? E eu aprendi... Eu aprendi a valorizar isso. Eu gosto disso. Então, quando eu estive com o Silvio em algumas ocasiões, sempre um respeito muito profundo. Eu não posso exigir que ele me conheça, nem eu ficar assim, sabe? Eu digo... Ô, seu Silvio, tudo bem? Pois não? O que a gente vai fazer? Fazer isso? Não, tá bom. Aí eu vejo ele aqui, eu vou ver ele de novo daqui a dois anos, daqui a três anos, por uma situação de gravação, uma situação profissional. Então, ele não decora o meu rosto, não faço questão, não precisa, né? Sabe? Deixa ele... Eu tenho admiração e respeito por ele, mas é admiração minha interior, que fica aqui, que eu acho bonita a história dele, assim como eu acho bonita, a história também do Ratinho e de tantas outras pessoas. Mas se acredita, vou confessar uma coisa pra você, a presença do Ratinho me inibe mais que a do Silvio Santos. Entendeu? Mas até hoje? Até hoje. Até hoje. Eu estar com o Ratinho, a presença do Ratinho me trava mais que a do Silvio Santos, me trava mais que qualquer outra pessoa. Pelo excesso de zelo, pelo excesso de respeito, sabe? Pelo fato de ser... De ser aquele cara que... Não sei, que me deu oportunidade, que... Sabe? Não sei, cara. Eu tenho uma relação com o Ratinho, assim, de muito mais respeito, muito mais temor, aquela coisa de pai mesmo, você está entendendo? Com ele do que até com o Silvio Santos, do que qualquer outra pessoa, assim, entendeu? Outro dia eu até falei isso pra ele, ele falou, ah, mano, você é... Eu falei, mano, eu estou te falando o que é o que eu percebo, o que eu sinto, entendeu? Eu entendo isso, eu entendo isso, porque querendo ou não, mano, o Ratinho, é o Ratinho que mudou a sua vida, né? Pelo amor de Deus, cara, eu vim de uma realidade, assim, sabe, de salário de, sabe, 500 conto por mês, 500, 400, de repente eu começo a trabalhar com o Ratinho, primeiro mês no SBT, o cara me deu um carro, caralho. Sabe, quanto que eu custo um carro mil hoje zero? 50 pau? Ah, é, hoje é 50 pau. Pessoal, você está na realidade de um salário mínimo, barulho, depois o cara chega e dá, pum, 50 pau, um carro pra você vir trabalhar. Eu... Eu ia casar porque eu fazia, ou eu caso, eu vou fazer bobagem, porque a oferta é grande, né? É, como é que a mulherada é, só mulher bonita, entendeu? Era feio, pobre, magrela, esquisito, eu usava óculos, quatro olhos, fundo de garrafa, era um, sabe, umas coisas do capeta, assim. Aí, de repente, eu entendo lá dentro, eu operei o olho, não sei o que, pôr uma roupa mais bonita, arrumo cabelo, mulherada ali, começa a ganhar dinheiro. Mulherada começou a olhar, aí eu comecei a ver também, falei, senhor... Comecei a ganhar dinheiro, tem pra gastar, você fala assim, eu sou bem claro com Deus, preciso casar, preparo uma esposa, Deus preparou uma esposa, inclusive, eu sou um cara muito romântico, o dia que eu vi minha esposa, eu falei assim, você é minha esposa, a gente vai casar, não sei o que, do dia que eu vi ela até o casamento, foi três meses. Você tá de zoeira? Mano, vocês são muito loucos, mano, vocês são muito loucos. É, porque essa coisa da informação, eu vi, quando eu vi minha esposa, meu cérebro fritou, assim, tua mulher, tua esposa, eu cheguei lá e falei, mano, tu é minha esposa, é assim, 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 do dia que eu falei isso, até o casamento foi três meses, eu falei, sete de março, sete de maio, sete de agosto, nós casamos, tô casado há 23 anos. Então, e dois dias antes do casamento, um dia antes do casamento, não tinha nada, e o Ratinho falou assim, e aí, você vai casar mesmo? Falei, vou, o que que tá faltando lá, uma máquina de lavar? Falei, Ratinho, falta tudo. Falta tudo, você não ganha nada? Não ganhei nada. Putz, que moleque incompetente, me deu um checão lá, cara, cara, com o cheque que ele deu, eu montei a casa inteira, velho. Então, assim, sabe, o cara me deu o carro, o cara me deu a casa, o cara me deu a condição de casar, aí eu voltei a estudar depois, fiz faculdade, tudo mais, tudo, porque foi provocado por essa situação, sabe, dele acreditar no meu trabalho, me abençoar, tudo mais, foi muito louco, cara, todo esse meio da comunicação de pessoas que eu conheci, de palestras que eu dou hoje, de artistas que eu conheço, tudo provocado por ele, meu, sabe, então assim, eu tenho um respeito monstro por ele, sabe. Você já tinha filhos nessa época ou não? Não, 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 eu fui ter filhos normal, depois do casamento, dentro do casamento, bonitinho e tudo mais, todo dia apareceu um moleque dizendo que era meu filho, que era filho do Charopinho, que era filho do Charopinho, porque a mãe dele não falava quem era o pai, e falava, não, seu pai é o Charopinho, seu pai é o Charopinho, o cara me procurou um dia, tá de zoeira, aí eu falei, vamos fazer DNA, puta, mano, olha que beleza, o Charopinho no DNA, mano, que, e aí, você fez, e aí? Não, aí depois eu comecei a, eu fiquei amigo dele, nós começamos a conversar, e aí ele me mostrou a foto da mãe dele, ele falou, realmente eu nunca vi sua mãe, não tem a menor possibilidade, falei, se você quiser eu vou lá, falo com a sua mãe, entendeu? Imagina o cara, levou o Charopinho pra falar com a mãe, ele não levou, né? Mas eu falei, eu vou lá, falo com a sua mãe, falo, minha senhora, e aí, como é que você vai falar com o seu sorso do pai, entendeu? Seu pai não quer fazer DNA, ele falou, não precisa fazer DNA, minha mãe abriu o jogo, você não é o pai, entendeu? E, aí ele falou assim, mas eu queria te chamar de pai, e aí eu falei, não, tá, beleza, pode te chamar, e aí a gente começou uma amizade, a gente é amigo até hoje, ele tá na Alemanha hoje. Sério? E ele te chamou de pai assim? Hoje não mais, hoje não mais, hoje já deu uma, uma, uma distanciada e tudo mais, né? Por conta da correria da mãe. Quantos anos ele tinha nessa época? Hoje ele deve estar com 28, mais ou menos. Mas quando ele te procurou? Ele tinha 20, né? 20 anos quando ele me procurou. Caraca. 20 anos. Caraca. É isso aí. Mano, é muito louco, né? Você começa, é, a vida é uma coisa sem roteiro, né, cara? Não tem, tipo assim, a gente faz tanto planejamento, mas aí vem o acaso, né? E escreve o texto dele assim, de uma forma que ninguém espera, de uma forma surpreendente. Eu, por exemplo, não tinha a menor ideia que estaria aqui hoje. Menor ideia. Falei pra minha filha assim, eu, filha, eu não quero ir podcast nenhum, mas só marca um pra eu saber como é que é. Porque não dá tempo mesmo, viu? Ela não é nada de maldade, nem de estrelismo. É que não dá tempo. E pra você administrar o tempo, tendo uma família, eu junto com a minha família, elegei que a prioridade é a família. Você tá entendendo? Então, hoje eu tô sacrificando a minha família pra poder estar aqui, minha esposa tá aqui em cima, minha filha mais jovem. Sua filha tá aqui, minha outra filha tá aqui, então, prioridade é a família. Então, eu quero estar com eles. Então, eu abro mão de qualquer compromisso, realmente, hoje, de shows, de eventos. Ah, mas você vai ganhar grana. Não, eu vou ficar em casa. Mas hoje, depois, antes da... Obrigado muito por você ter vindo, obrigado mesmo, assim, cara, é uma satisfação você estar aqui com a gente. E eu tô gostando muito disso daqui, é muito legal. Que bom, você tem que ver na hora que a gente começa a beber. Você sabia que seu pai foi tão louco assim com a sua mãe? Sabia. Eu sei mais do que você imagina. Três meses de chegar e falar, mano, eu vou casar. Eu achei que a minha mãe, quando ela conheceu ele, ela fugiu dele. Ela falou, ele é louco. A minha mãe namorava, achou ele louco, ela fugiu dele, só que aí a minha avó, a mãe da minha mãe, falou, Deus disse pra mim que ela ia casar com ele. Eu falei pra, o dia que eu vi a Paula, eu falei assim, Deus falou comigo, você é minha esposa. Ela falou assim, o que eu tô falando pra você, pode, você pode levar pro lado da zoeira, pra onde você quiser. Mas isso era a minha verdade. Você entendeu? Isso que eu falei, eu falei realmente da sinceridade do meu entendimento, do meu coração, né? A sinceridade da leitura que eu fiz, da leitura que eu fiz, da realidade. Então, quando eu vi ela, veio a informação. você é tua esposa. E eu cheguei nela e falei, cara, você é minha esposa. Você é minha esposa, a gente vai casar. Aí ela falou, eu namoro. Eu falei, não tô te chamando pra namorar. Não, é casamento mesmo. Falei, até hoje te chamaram pra namorar, pra namoricar, não sei o que. Você é minha esposa, eu não tô te chamando pra namorar. Falei, inclusive, termina com esse moleque que você tá namorando, que você já tá me traindo, porque você é minha esposa. Você é minha esposa, não tô te chamando pra pegar, você quer pegar, ficar. Ficar o que, você é minha mulher, meu. Para de frescura, termina essa porcaria e vamos casar. Você é muito louco. Foi bem assim. Aí, pum, pegou a minha esposa. A Paula, na hora, ela teve crise de riso, ela cuspiu na mesa porque eu tava tomando água. Entendeu? Ela ficou suando. Termina com esse moleque aí que eu nem sei quem é, entendeu? Vamos casar logo, acabar com essa porcaria. E aí, ela terminou? Terminou, cara. Como é que andou isso daí agora? Não, andou que fluiu tudo do jeito que a gente tinha, do jeito que eu... Não, mas quanto tempo depois? Eu falei pra ela o seguinte. Ela falou pra mim que eu amo essa história. Eu amo qualquer história dos meus pais. Eu amo as histórias dos meus pais porque imagina você ter um pai charopinho. Fala aqui no microfone que você não tá saindo. Tem outro mic aqui, ó. Imagina ter o pai charopinho. Pega a cadeira aqui, ó. É uma coisa completamente desnaturada. Pega aí. Pera aí. Deu aí? Obrigada. Senta aqui com a gente. Obrigado, obrigado, obrigado. Conseguiu o seu? Eu amo essa história. Eu amo. Porque a minha mãe, quando ela conheceu ele, ela achou que ele era um louco. Eu também. Bem-vindo à família. A minha mãe achou que ele era um louco e ela, não vou ficar com ele. E ela tava em Campinas, né? Quando ela te conheceu. Tava em Campinas. E uma das coisas que eu falei pra ela nesse dia, que eu falei que ela era minha esposa, eu disse assim pra ela, Deus falou comigo e Deus vai falar com você. Tá? Então pode ficar tranquila que você não tá diante de um retardado, de um louco, não sei o que, fica de boa. Porque o mesmo Deus que falou comigo que você é minha esposa vai falar pra você que eu sou seu marido. Então eu fiquei de boa, janta. Aí ela nem conseguiu jantar. Ela não conseguiu fazer nada. Aí o meu pai ofereceu pra levar as amigas dela no SBT, o meu pai ofereceu pra ser super amigas. E nisso a minha mãe concordou em ser amiga dele, mas ela ainda achava ele esquisitíssimo e queria longe. E quando ela chegou pra minha avó que é a mãe dela, ela chegou e falou mãe, eu conheci esse cara, ele é louco, tá? Mas tá dentro de mim que eu vou falar pra você. E ele disse que eu vou, ele disse que eu tenho que casar com ele, que Deus mandou eu casar com ele. E aí a minha avó também achou que ele era louco, mas a minha avó queria conhecer ele. E quando ele pisou lá na casa da minha mãe e ele entrou lá, a minha avó puxou minha mãe no canto correndo e falou Deus falou pra mim que você vai casar com ele. E ela tava namorando com o cara? Tava namorando com o cara. A minha mãe entrou em pânico porque assim, pro lado que ela ia, alguém falava que ela ia casar com meu pai. Ela não teve opção, ou ela casava ou ela casava. Não, ela tinha opção de não querer e tal, mas eu também, mas assim, mas não dava, porque a ordem de Deus... A mãe dela mandou. Mas assim, o que que acontece? Eu tô falando essa história toda pra você, mas assim, isso é uma coisa... Hoje eu não faria isso, tá? Hoje eu não faria isso. Porque a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais acomedido, mais bundão, entendeu? É. Quando você é novo... Quando você é novo, você era muito louco, era, sabe, tinha essa coisa muito forte com Deus e com o marco. Quando eu nasci, ele ainda era assim. Entendeu? E aí, então hoje, quer dizer, na época, isso não era uma viagem. Na época, isso era a minha verdade. Na época, isso era o meu entendimento da realidade. Então, foi uma coisa muito forte, né? Então, rolou isso aí, tudo mais, casamos e tudo mais. Então, e era uma coisa que eu tava esperando. Eu sei lá o que ia falar. Mas o fato é o seguinte, que isso pra mim não era uma... A gente conta hoje dando risada e tudo mais, mas foi muito tenso na época. Foi muito... E outra coisa, qual que é a certeza... Tem isso pra ela, né? Tem isso pra todo mundo. Não, pra mim também, porque assim, eu não sabia nem o que eu tava falando. Eu não sabia nem o que eu tava fazendo. E aí você já sai pedindo no casamento. Exatamente. Entendeu? Eu não sei... Você tem certeza das coisas? Ninguém tem certeza. Quando eu cheguei pro Ratinho também, falei, cara, eu vou tá aqui, eu vou tá aqui, o bagulho vai virar aqui. É impossível. Então vamos ver. O bagulho virou. Tá entendendo? Eu saio também na casa do Ratinho, encho o saco dele. Eu vou trabalhar com você, Ratinho. Eu vou trabalhar com você. E o Ratinho fica, vai, eu vou. Você acha que eu não vou? Eu vou. Ele já tá calejado. Então, aí que acontece. Mas assim, você tinha certeza, Eduardo? Como é que... Cara, não tinha certeza, não tinha nada. Eu sei que eu tava indo. Eu tava deixando fluir. E o que vinha na cabeça, eu falava. Você entendeu? Hoje eu já não faço mais isso. Hoje eu tô mais acomedido. Já estudei um pouco. Aprendi a ler, escrever, tomar banho. Entendeu? Então, eu vou falar uma coisa. Você tem um contato bom com Deus, né, mano? Porque ele falou... Eu queria... Teve umas pegadas fortes. É, então, vê aí no nosso podcast, até a hora que a gente fica aqui conversando. Vê se ele manda um recado que a gente vai ser o maior do país. Fala aí alguma coisa depois. Vê e fala assim, Deus? Olha, pra você começar um relacionamento com Deus, só tem uma forma. É você começar a falar com ele, entendeu? É. É. Então, se você falar com ele, ele vai falar com você. Se você não falar com ele, ele tenta se comunicar com você. Isso aí é uma questão de fé minha, entendeu? É. Entendeu? Então, eu penso o seguinte, que Deus, ele procura se comunicar com o ser humano, né? E nem sempre é do jeito que o ser humano está na expectativa da comunicação de Deus. Porque a expectativa da comunicação de Deus pro ser humano é sempre uma coisa meio romantizada, meio poética. Mas, às vezes, Deus quer falar com você através de um boneco, através de um filme, através de um, sei lá, através de um passarinho, de uma nuvem, entendeu? Pô, você tá viajando? Não, cara. Eu, quando eu olho pra um beija-flor voando, eu só vejo naquela cena do beija-flor voando, aquela coisinha desse tamanho, brilhante, que parece um anjo, eu vejo um milagre naquilo. Então, quando eu vejo aquilo, aquilo me traz alegria, me traz felicidade. Então, eu consigo me alegrar quando eu vejo um filhotinho de cachorrinho, você tá entendendo? Então, pra mim, pra mim, Deus, ele não é, assim, uma pessoa. Ele é, ele é uma, você imaginar, Deus já pensa numa pessoa. Não é pensar numa pessoa, mas é pensar em algo muito além de uma pessoa. O apóstolo Paulo fala que, Atos 17, 28, nele, em Deus, nós vivemos, nos movemos e existimos. Então, Deus é algo que abarca a existência e o movimento da existência. Onde Paulo foi, hein? Entendeu? Então, você, de repente, você tem que estabelecer um tipo de comunicação com esse ser que abarca a existência. Por isso que ele não existe, porque a existência é uma característica de quem tá inserido na existência. E Deus não tá inserido na existência, ele abarca a existência, a existência que tá inserida nele. Percebe? Sim. Então, é muito louco isso. E hoje, toda a família é da igreja? Sim. Toda a família é cristã e tal, mas assim, a nossa visão cristã, protestante, é uma visão bem, como eu diria assim, é uma visão bem tranquila, viu? A gente não é fanático, doido, o que que foi? Eu joguei... Mosquito aí dentro? Não, eu joguei refrigerante com água. Eu não vi que tinha água. Não vai matar, né? Pode beber, que não vai matar, não. Só dei um gosto pra água. Botei água. Eu sou pastor, eu prego o evangelho por aí, eu levo o xaropinho nas minhas mensagens, e é uma alegria, cara, é uma diversão. Então, a gente fala de Jesus pro xaropinho, ele é um personagem extremamente confuso, com esse negócio de fé, não entende nada, né? Mas aí ele vai fazendo pergunta, eu vou explicando pra ele, e automaticamente a gente já ensina também os irmãos, a igreja. Você tem um vídeo na internet fazendo isso, essa sua tirada com o xaropinho? É excelente, meu, essa tirada da igreja, aí eu preciso depois pedir isso pra você. Mas eu queria entender assim, uma coisinha assim, você é pastor, pra você, a gente tá falando assim, nessa parte assim, agora de Deus, etc. Como é que você vê o pós-morte? Como é que é pra você? Olha, pra mim, é do jeito que Jesus fala que é, né? Então, o evangelho, ele propõe isso, o evangelho propõe que a sua personalidade vá sendo moldada e diminuída, não numa personalidade, mas assim, o seu ego, o seu eu, vai sendo moldado e o seu eu diminuído pra que uma personalidade cristã, uma referência, porque no cristianismo nós temos uma referência, nós temos uma égua, que é Jesus, entendeu? Então, ele é o gabarito, né? Então, aí você vai se moldando, se permitindo o Espírito de Deus moldar a sua personalidade pra poder chegar naquele gabarito que é o modelo ideal de homem, né? Que é o Cristo. Então, o que que o Cristo fala a respeito de pós-morte? Ele fala que não termina aqui, né? É isso que ele fala, né? Aliás, estar inserido na existência já é um milagre, já é uma coisa louquíssima, a existência é uma coisa louca, né? A existência não tem explicação. A grande pergunta da filosofia é por que existe alguma coisa no lugar do nada, né? Então, quer dizer, o nada não produz nada. Se o nada não produz nada e antes da existência não tinha nada, não era pra ter nada, porque nada não produz nada. Então, se tem alguma coisa, se a existência está acontecendo, é porque alguma coisa provocou, né? A ação, então, teve uma ação que teve essa reação. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande de detectar a verdade, né? Então, a gente detecta a verdade através dos nossos sentidos, né? Gosto, gosto, fato, audição, mas isso não traz ainda o resultado final da verdade. Tanto é que a verdade hoje, ela é interiorizada dentro de cada ser humano. A verdade é o que você sente, né? Isso é um pensamento platônico. Platão é que vai dizer que a verdade está no mundo das ideias, né? A verdade é idealística. Então, se você entender que a verdade, ela é o que você sente, o que você sentir a respeito de si é o que é, né? E Jesus vai dizer que não, a verdade não é o que você sente, a verdade está fora de você, não está dentro de você. A Bíblia, por exemplo, ela é um livro de narrativa. Ninguém na Bíblia teve uma ideia. Ah, eu tive uma ideia a respeito de Deus pensando. Não, é um livro que Moisés escreve a experiência de Abraão. Abraão estava em determinado lugar que de repente ouvi uma voz dizendo, Abraão, sai da sua terra, da tua parentela, então Moisés, ele narra a história. Então, Lucas começa dizendo assim, tendo por muitos empreendido narrar os fatos acontecidos, também eu achei conveniente descrevê-los. Então, Lucas começa dizendo no livro de Lucas que ele teve a preocupação de pegar uma prancheta, sair fazendo um documento arqueológico registrando a narrativa das pessoas que andaram com Jesus. Então, ninguém inventou nada. Todo mundo está falando o que viu. Você está entendendo? Você esteve com ele? Estive. Como é que foi? Pois é, ele passou aqui, ele encostou no cego, o cego chegou, ele foi. Então, ele documentou uma narrativa. Então, a Bíblia, ela é um livro assim, que não é um livro de ideias, não é um livro de filosofia, é um livro de narrativa, é um livro de, é um documento arqueológico que pessoas por lá escreveram e tudo mais. muita coisa é contestável, muita coisa é contraditória, tem, não tem problema nenhum, a questão não é essa, a questão é que a verdade na Bíblia, então, você percebe que a verdade, ela está fora do ser, ela é exatamente a realidade, ela é a leitura da realidade que está acontecendo, né? Então, é como se eu chegasse aqui e falasse, olha, estive lá com aula, tinha uma mesa de madeira, tinha uma... Então, eu descrevo o que é isso aqui, então, a linguagem bíblica é essa, então, a verdade está fora, e hoje, no pensamento pós-moderno, a verdade está dentro, então, existe esse conflito, então, só dá para falar de Bíblia se você entender que a verdade está fora, se você entender que a verdade está dentro, então, acabou, esquece, tudo que a gente está falando aqui é abstração, mas se você entender que a verdade está fora, então, Jesus, ele chega e fala assim, eu sou a verdade, porque Jesus, dentro da Bíblia, é Deus, Jesus é Deus na Bíblia, certo? Novo Testamento, essa força toda que eu te falei, criadora, ela resolveu entrar na criação como uma criatura, como um homem, para mostrar para o homem como se é homem, criei vocês, sabe como se é um de vocês? É assim como eu estou sendo, é assim que se é humano, então, tenha-me, tenha como referência, e aí ele chega e fala, então, isso aqui já é um milagre, já é um absurdo, isso aqui existe por amor, eu que criei, eu que estou no controle, eu que sou a verdade, eu que estou no... e não termina aqui, tá? Na verdade, isso aqui é uma... isso aqui é um processo para se chegar na onde eu quero, né? E eu quero uma situação de pessoas que compactuem do mesmo pensamento, da mesma... Eu quero pessoas que compactuem da mesma inteligência que a minha, que eu estou disponibilizando aqui, entendeu? que eu vim explicar para vocês. Então, Jesus veio trazer uma inteligência, ele veio trazer uma inteligência, uma forma de pensar, uma forma de... uma forma de se relacionar, né? E tanto é que o amor em Jesus é diferente do amor de Platão, diferente do amor de Aristóteles, né? O amor nele é ágape, e ágape é uma predisposição voluntária para você ser benção e útil na vida do próximo, independente de quem é o próximo. e amor em Platão não, é desejo, amor em Aristóteles não, é amizade, amor em Jesus é ser útil, ser benção na vida do próximo, independente de qualquer coisa, não importa o que você sente. Amor em Platão tem que sentir, amor em Aristóteles tem que sentir, amor em Jesus tem que sentir nada, amor não é sentimento, amor é até chamado de mandamento, um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros. E outras palavras, seja útil para as pessoas que estiverem dentro do seu universo de vida. Então, a pergunta, estou dando essa volta toda para te explicar esse conceito de verdade que senão fica perdido. A resposta, não termina aqui, tá? Continua, tem situações, ele mesmo fala assim, eu sou muito chamado para ir em velório de vez em quando, levar uma palavra lá e tal, você vai falar o que num velório? Você vai falar o que num velório? Ninguém tem o que falar, Jesus tem o que falar, Jesus diz assim, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. eu sou a ressurreição e a vida. Cara, isso é libertador, meu irmão. Ah, mas é impossível ter vida depois da morte. É impossível ter vida na vida? Sim. Entendeu? É impossível ter vida na vida e já está, o impossível já está rolando, então, truco, ladrão. Entendeu? Impossível por impossível, truco, velho. E se é impossível, já está acontecendo. E você, no seu modo, isso é muito legal, esse papo nosso que a gente está tendo, por exemplo, do seu modo de ver assim, você acha que a gente teve vidas passadas, a gente volta, você vai fazendo? Então, dentro do, no pensamento cristão, isso não ocorre. A Bíblia diz que, antes da, a Bíblia diz que, existe uma, existe uma, aí que está, tem uma coisa assim, muito complexa que, que a teologia não dá, não dá espaço para a gente poder afirmar determinadas coisas. Mas, tem uma essência de vida, antes da vida, que não é chamada de vida. E quem diz isso, é Pedro, diz que nós fomos eleitos, antes da fundação do mundo. Então, eu diria assim, seria o que? Um projeto de vida? Existia um projeto de vida, existe uma, e aí, esse projeto de vida, veio para a vida. Entendeu? E ele vem para a vida, ele se configura aqui, e ele continua, o projeto não acaba aqui. Então, antes da vida, tinha o projeto de vida. As, as religiões espíritas, elas trabalham com o conceito de karma, né? E o conceito de karma, ele é um conceito, que ele não é bíblico. Tá? Então, por exemplo, assim, você fez coisa, numa vida e na outra vida, então você tem que pagar, por aquilo, ou você, né? Você vai evoluir de acordo com aquilo. O evangelho propõe uma evolução, sim, mas é uma evolução em vida. Não é uma evolução, em outras vidas. É uma evolução na própria vida. Vou te dar um exemplo do que eu estou falando, é a parábola do filho pródigo. Parábola do filho pródigo, o filho, ele fica ali naquela, naquele ambiente com o pai dele, mora numa fazenda, o irmão mais velho, o pai, e o filho mais novo, fala, meu, eu sou rico, vou pegar minha parte da herança ainda em vida, e vou vazar, né? E Jesus está contando essa parábola para fariseus e doutores da lei e tudo mais. E o pai resolve, então, pegar a parte da herança do filho e dar para o filho. Falar isso para o público, para o público judeu, né? Já era um absurdo, porque é como se o filho tivesse, é, tivesse aceitando a morte do pai, mesmo o pai estando vivo, e o pai, por amor, fez aquilo, vendeu as propriedades e rachou, e deu para o filho mais novo, e o filho mais novo pegou a parte dele e saiu. Então, quando você fala assim, isso para o judeu, que o filho mais novo pegou a parte da herança dele, o judeu já nem aceita isso, porque na Torá fala que, se você tiver um filho mala, você pode até levar ele para ser apedrejado, para você ter uma ideia, entendeu? E aí, então, esse menino sai com essa grana, ele estoura a grana dele, com um monte, todo tipo de bagunça, e aí ele consegue um emprego para poder cuidar de porcos, né? E ele fica cuidando dos porcos, e os porcos se alimentando, ele está com tanta fome, que ele tem o desejo de comer a comida, dos porcos, certo? Certo. E aí, o que acontece? Sobre uma perspectiva de karma, você diria o seguinte, que esse cara, ele está lá porque ele tinha que estar lá mesmo. Então, na vida passada, você foi um, uma meba, uma desgraça, nessa vida, você vai comer comida de porco, você está aí, né? Sua vida é essa aí, fique aí, e está tudo certo. Sobre uma perspectiva de kármica, sobre uma perspectiva kármica ocidental, sobre uma perspectiva kármica oriental, da Índia, por exemplo, aquilo já não seria, seria um karma do bem, porque ele já estaria cuidando de deuses, porque porco na Índia é Deus. Então, você está tendo o privilégio de cuidar de porcos aqui, que na verdade, são entidades extremamente evoluídas, são deuses. Então, você está cuidando de deuses aí, olha que beleza, né? Entendeu? Que bom karma, entendeu? Se uma perspectiva de você da Itália era ruim, na perspectiva oriental era boa. E sob outra perspectiva ainda, de outra religião indiana, você ia ter o privilégio de cuidar ali, quem sabe, do teu pai e da tua mãe. Porque ele podia ter reencarnado num porco. Tá entendendo? Então, então, isso é muito louco, você tá entendendo? Então, e o que que o cristianismo fala? Jesus chega e fala, irmão, sai daí e volta pra casa do teu pai, rapaz. E cuidar de porco, o quê, mano? Tá entendendo? Dessa porcaria aí. Entendeu? Então, Jesus, ele quebra o karma, ele fala, não tem, que negócio, eu tô aqui, tô frio, sabe, se eu voltar pra casa do meu pai, Jesus fala, volta pra casa do teu pai, meu irmão. Pede perdão, volta murcho lá, sabe, aceita qualquer coisa. Teu pai, rapaz. Então, Jesus, ele quebra essa coisa do karma. Então, tinha até, eu ouvi, não sei se é mime ou não, o que eu vou falar aqui agora, mas eu ouvi aí um documentário que na China, não documentário, não vi alguma coisa interessante, que na China, até um tempo atrás, se alguém tivesse morrendo afogado, ninguém mexia, deixava a pessoa morrer afogada, porque era a karma da pessoa. Nossa. É o destino dela, né? Eu ouvi falar disso também. Eu ouvi falar disso aí, entendeu? Isso chegou pra mim, não sei se, entendeu? Mas assim, eu sei que essa coisa do karma é muito forte. Esses dias, há uns dois anos atrás também, um promotor espírita procurou um pastor amigo meu, dizendo o seguinte, falou, olha, eu vou te mandar uns jovens aí pra vocês, pra vocês cuidar deles e recuperar eles, entendeu? E o pastor perguntou assim, pastor amigo meu, não vou falar nome aqui pra não, né? Ele falou assim, mas por que que vocês não recuperam? Não recuperam. Ele falou assim, não, porque a gente, eu pertenço a uma linha de pensamento kármico, então pra eles é karma deles, é isso mesmo e não muda. E vocês não, vocês acreditam na recuperação do ser humano, vocês acreditam em mudança, isso pode mudar. E Jesus, ele deixa isso claro, entendeu? A ponto de chegar na hora da morte, tá com um ladrão do lado, e o ladrão fala, mano, lembra de mim, Jesus fala, é hoje, velho, é hoje, a partir de hoje sua vida muda. Você vai morrer, você vai estar comigo no paraíso daqui a pouco, mas você vai estar salvo, você vai estar comigo, entendeu? Então esse gatilho da mudança, esse disparo, isso acontece no pensamento cristão, você tá entendendo? Então, não tem esse negócio de karma no cristianismo, ah, é meu karma ser assim, eu sou assim mesmo, não mudo. Não, cristianismo é mudança, velho. Eu mudo sim, aliás, você muda sim, você pode mudar, dentro do pensamento cristão. Ah, eu sou budista, sei lá, eu sou espírita, eu não acredito nisso, o problema é seu, entendeu? O problema não mude, fica aí, entendeu? Mas o pensamento cristão, ele, ele, ele traz essa mudança. Então, até que é muito comum, e até vira meme na internet, você vê gente que era bandido, bandidão mesmo, entendeu? Eu tive um amigo meu, muito íntimo da gente, na nossa minha casa, frequentava minha casa, que o cara foi um dos líderes do Comando Vermelho, eu não vou falar o nome dele, o cara frequentou minha casa, o cara mudou, velho. O cara era lá, o cara era o líder do Comando Vermelho, ele morava lá na Amsterdã, recebia droga, mandava, não sei o que, conhecia ele, convertido, né? Aí ele se converteu, não sei o que, mudou. E o cara mudou mesmo, velho. O cara tá, sabe? Então, você conversar com o cara, o cara dava nome aos bois, mostava tudo, então o evangelho propõe esse nível de mudança, e aí entra uma questão de fé, e aí se você crer, velho, aí você muda, se você crer, se você mergulhar, se você sentir o toque de Deus, se você abrir o seu coração pra isso, entendeu? Por isso que eu falo assim, eu creio que Deus, ele quer se comunicar. Tem que rolar um esforço da sua parte, né? Não, não, não é nem só um esforço, eu diria assim que, eu diria assim que é você, é, abrir as resistências. Ter uma sensibilidade. Abrir as resistências, não oferecer resistência, porque assim, existe muito oferecimento de resistência gratuito, sabe? Oferecimento de resistência gratuito pras coisas que são as coisas de Deus, porque as coisas de Deus vão te levar pra uma vida, uma vida do bem, uma vida tranquila, e a tranquilidade e o bem hoje é visto muito como careta, sabe? É muito mala você ser do bem, você ser tranquilo, você, você, é muito, é meio mala isso hoje, tá entendendo? Então isso é uma coisa que não cola hoje, é uma coisa também que eu, eu nem prego, tá entendendo assim, o que eu prego, a minha forma de pregar mesmo, eu falo assim, baixa tu ter um nível de resistência para com Deus, porque Deus quer se comunicar, agora Deus se comunica, Deus se comunica, o próprio livro de João, capítulo 1, verso 1, o apóstolo João, ele começa a falar o seguinte, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele fala que Deus é verbo, verbo foi traduzido do grego, o evangelho todo foi escrito em grego, e no grego essa palavra é logos, né? E logos, uma tradução de logos, logos deu origem a palavra lógica, logos deu origem a palavra, a palavra razão, e razão, o significado de razão é inteligência, então olha o que o João fala, no princípio era uma inteligência, era uma razão, só que era uma razão, uma inteligência criadora, que tinha uma força criativa, no princípio era razão, a razão estava com Deus, e a razão era Deus, então se você simplesmente for movido pela razão e pela inteligência, você já está sendo movido por um dos atributos de Deus, por isso que é muito provável que pessoas inteligentes deem certo na vida, porque elas estão sendo movidas por um dos atributos de Deus, que é a inteligência, eu não acredito em Deus, mas o cara é inteligente, então você está usando exatamente a essência de Deus para chegar onde você quer chegar, e isso já é Deus, então se você der ouvidos a razão, é muito provável que a razão, é muito provável que a razão até seja a voz do próprio Deus falando com você, e você oferece resistência, porque a razão é mala, entendeu? A razão é mala, porque a razão é que vai cortar seu barato, hoje eu vou beber, e a razão vai falar, pô, não bebe não, entendeu? Você casou virgem? Você casou virgem? Não, virgem não. Porque você é normalmente do pessoal da igreja... É, mas eu quero ir semi-virgem. Entendi. Foi uma porcaria a relação para o teu casamento. Entendi. Não, é legal, porque o pessoal da igreja, ele tem essa... Essa cultura de ser virgem, você é pastor, né? Hoje sou. Quanto tempo você é pastor? Uns sete anos. Você prega onde? Tem uma igreja só ou você faz... Você vai em várias... Hoje eu sou itinerante, né? Pertence ao Evangelho Quadrangular, nasci na Assembleia, fiquei muitos anos na Batista, hoje eu estou no Evangelho Quadrangular, fui convidado para ir para lá para poder assumir uma igreja, dirigir uma igreja presencial na cidade de Sorocaba durante um ano e meio, no meio da pandemia, durante a pandemia, e aí o Ratinho me chamou para a rádio, eu fui para a rádio, né? E aí estar trabalhando no SBT, na rádio e com a igreja ficou demais para mim. Porque a SBT e a rádio ficam em São Paulo e meu pai tinha aqui para Sorocaba e a gente mora entre os dois. Então era uma coisa assim... Você está na rádio lá do Massa aqui em São Paulo? Estou na rádio Massa, 92,9 FM em São Paulo ou na internet aí por todo mundo. Que horas é o seu programa? E como é que ele é? O programa chama Turma do Ratinho é todo dia ao meio-dia. Segunda, sexta, meio-dia. Meio-dia, duas. É Turma do Ratinho. Não, é uma zona, cara. É o elenco. É o elenco zoando, né? Sério? O programa assim, é fixo, é... Eu, Chicão... Chicão é aquele... Era quase meia-noite. Tá, tá. Eu, Chicão, Murilo... Murilo é um diretor de palco, produtor lá do programa que é uma figuraça, né? Murilo não é aquele magrinho? Magrinho. Aí tem a Milene Pavorou, né? Isso, Pavorou também é uma graça. E o Fabinho que fica na mesa comandando. E o Ratinho, ele aparece de vez em quando, mas essa semana apareceu a semana inteira. Entendeu? Tava todo o programa e tava lá. E o Ratinho, ele entra lá e bota fogo lá, o negócio. Ele entra, ele senta numa cadeira, começa a xingar tudo, todo mundo sabe nem o que tá acontecendo. Ele começa a xingar tudo. Tipo, eles tão falando de alguma pessoa. É, é porque essa pessoa amava mesmo, não sei o que, não sei o que. Ele bota, vai embora. Aí fica todo mundo assim, tipo, o que a gente faz agora? Ele era um patrocinador, tá ligado? Todo mundo fica, tipo, meu Deus. Meu Deus. Não, gente, não é brincadeira. E é muito engraçado. É muito engraçado. Eu, quando meu pai me leva pra rádio, né? Eu fico assim, às vezes eu entro dentro do estúdio também e eu fico sentado com eles e já teve várias vezes que o Fabinho me colocou pra fofocar a coisa do meu pai também. Conta, eu tenho uma bomba aqui da Eduarda, agora, Chulha, conta. E eu, é isso aí, porque é o meu pai. Vou lá e denuncio ele. Tipo, é uma bagunça mesmo, porque eu que não faço... Lá na rádio, eu falo, eu faço o charopinho e quando eu tô com o Eduardo, eu dou algumas... Eu falo algumas notícias, eu leio algumas notícias e dou algumas opiniões políticas e de comportamento também. Então, eu fico nessa pegada. Mas é divertido, é gostosinho. Cara, que... O... Coisa não faz parte da... Como é que é o nome dele? Aquele careca. Arquito? Não, o Santos. O Santos. Então, aí existe uma rotatividade do pessoal do elenco, né? Porque como tem poucos microfones lá, não cabe todo mundo. Então, existe uma rotatividade de todo o elenco. Todo o elenco é liberado e convidado a participar, mas normalmente, quem vai lá toda semana é o Santos, o Zezinho Gasolina, a Renata sempre aparece lá e a Bete Guzzo, ela sempre vai lá. Nossa, a Renata chegou a quebrar o microfone. Eu tava vendo a edição da rádio e a Renata... Eu não sei o que ela tava tentando fazer com o microfone, que é, tipo, ele é plugado dentro da, sabe? Ele tá dentro da mesa. Ela conseguiu arrancar e meter na boca dela no programa. Eu fiquei passada. Eu sei que a Renata, tipo, é forte, sabe? Mas eu fiquei passada. Falei, nem meu pai arrancou aquele microfone e ela conseguiu. É muito divertido, cara. E aí lá, termina duas horas, a gente almoça lá com o Ratinho mesmo, entendeu? Então, ele almoça junto com a gente lá. Então, o clima é muito... Tem o... O Zé Pretinho. Toda sexta-feira a gente faz um programa sempre levando alguém pra cantar lá com a gente pra fazer bagunça. Vai um cantor lá e a gente canta ao vivo. Só canta música... O cara só toca música brega e música, sabe? É uma extensão do programa do Ratinho. Extensão do programa do Ratinho. As piores músicas que ele pode ouvir na vida, entendeu? Toca lá. O que é de pior, assim. Mano, eu te... Olha, eu te adoro, Ratinho. Puta que pariu, mano. É muito legal, cara. Cara... Mas quem que é o Zé Pretinho? O Zé Pretinho é um cozinheiro que também participa do elenco, né? Ele toca na banda lá. Ele toca pandeira na banda. E é o cozinheiro do Ratinho. Mano, eu sou uma pessoa muito chata pra comer. Eu sou muito chata pra comer. Mas toda vez que eu vou na casa do Ratinho e o Zé Pretinho fala tô cozinhando, eu não quero nem ouvir o que ele tá cozinhando. Eu vou comer. Porque o Zé Pretinho é maravilhoso cozinhando. Ele é um humor de pessoa. Ele entra assim, tá todo mundo assim gravando no estúdio. Ele entra, ele pega o microfone, ele começa a gritar, dá risada, toca pandeira, vai embora. É porque a rádio fica na casa do Ratinho. Ah, a rádio fica na casa do Ratinho? Às vezes o meu pai leva a família inteira pra casa do Ratinho. A gente já chegou a levar o nosso cachorro pra casa do Ratinho e a Milene levou o dela e ficou eu, a Milene e os nossos cachorros brincando e o Ratinho chegou e ficou, é circo? A gente ficou, é. É circo, sim. Então assim, aí que o OTS tem a rádio na Avenida Paulista. É, que ele pegou lá que era acho que a do Estadão, né? Saiu do prédio Estadão, tá no prédio da Jovem Pan, tem a rádio lá na Paulista, não certinho. Mas ele fez um estúdio na casa dele. É lógico, porque na hora que entrar o programa e ele quer participar ele só vai, ele sai do quarto até a sala e já tá dentro dele, é lógico. Exatamente. E aí o programa a gente faz da casa dele porque se ele quiser participar o programa tem que estar lá. Sim. Então a gente tá lá pra servir a ele nesse sentido aí. Cara, o Ratinho você é um gênio, você é um gênio. Cara, eu preciso ir, brother. Você vai embora? Eu tenho evento daqui a pouco, é. Pô, eu não sabia, ninguém me... Ô, produção, quem me avisa a... Pô, cara, então, ó, queria muito, 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 muito te agradecer. Você me perdoa, viu? Não, eu não sabia. Essa produção ali que não me avisa aí. Ó, é... Obrigado demais por você ter... Você ter vindo. Queria que o... Queria que o Charopinho desse um... Um tchau pra galera que tá assistindo ele. Certo, Charopinho? É isso aí, Marcos. Charopinho de figuraça. O pessoal fala assim, você não é ventríloco. Eu não sou ventríloco. Não sou ventríloco. Ventríloco é aquele cara que não mexe a boca e tal, né? Eu nunca me preocupei com isso. Primeiro porque eu não apareço. O Charopinho que aparece sozinho. Tá. Segundo que quando eu vou fazer minhas apresentações, stand-up, qualquer coisa, eu tô com microfone. Microfone. Aí eu ponho o microfone na boca. Acabou. Acabou. Igual aquele... Não, aquele menino. Tem um bagulho que tampa, não precisa ficar, né? Então é isso, entendeu? Mas assim, eu tenho o maior respeito pelos ventrílocos. O pessoal fica brigando com isso. Ah, você não é ventríloco. Não sou, cara, entendeu? Mas é isso, né, Charopinho? É isso aí. Tá feliz? Tá feliz. Tranquilo? Tranquilo. Sabe onde você tá? Programa do Rato. Não, aqui é o programa do Alan. Ah, do Alan? É. Que triste. Que triste o quê, cara? Legal, meu. Ele é muito louco. Muito louco, velho. É isso, Paulinho! Um beijo do Alan. Beijo do coração. Até a próxima. Tchau, pessoal! Tchau, Charopinho. Você não me deu nada pra comer, né, irmão? É um miserável. E aquele lá, o Mulha Rouge? Te pego lá fora da porrada. Ele te molou. Fala da porrada ninguém, não, rapaz. É isso aí. Obrigado, Edu. Obrigado mesmo. Foi um prazer te conhecer, irmão. Prazer é tudo mesmo. Obrigado mesmo. Te abençoe, viu? E aí, estamos numa próxima aí. A gente vai... Se Deus quiser, a gente vai ter que fazer um outro programa com o Charopinho. Vamos fazer, só marcar. Só marcar. Muito legal. Gente, vocês aí do outro lado, obrigado mais uma vez por ter assistido aqui o nosso programa. Obrigado demais. Não esqueça de seguir as nossas redes sociais lá. Entra lá no Instagram do Real Podcast Oficial. Entra lá no YouTube Real Podcast. Não esqueça também de entrar lá na LTW Consult. E lá você vai receber orientação pra arrumar sua vida financeira, pra você saber investir. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Mulambo, aí, por hoje aí, essa parceria aqui com a gente. Obrigado. Até amanhã. Valeu. Obrigado. 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 Obrigado.